Fala aí galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui com o filme da primeira temporada de Acampamento Jurassic World. Galera, antes de tudo, se vocês quiserem uma segunda temporada, comenta aqui embaixo pra eu saber. Na moralzinha, se você ama dinossauro, assiste o filme inteiro porque tá muito legal, galera, e no final tem um easter egg. Uma cena pós-crédito muito importante que vai dar brecha para uma possível segunda temporada. E não se esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal que é muito importante e ativar o sininho. Pega aquela coca-cola bem geladinha, aquela pipoquinha e bora pro vídeo. É, finalmente chegamos. Pessoal, vocês estão empolgados com o Acampamento Jurassic World? Eu tô muito animado. Eu não tô percebendo animações nas suas vozes. Qual é, coruja? Tem como a gente andar em dinossauro, tem como a gente andar na girosfera. Eu já vim aqui duas vezes, Loki. Ai, como é que você tá vivo? Sem mim? Qual é? Na verdade, uma delas foi com o seu primo. Foi até que bem legal. Só que ele ficou cheio de medo e quase que a gente não saiu pra ver nenhum dinossauro. Ele só ficou no hotel daqui da ilha. Aí eu saí sozinho pra ir nas piscinas. Aí eu fiquei lá, só vindo as caixinhas. Você tá falando de qual primo? O seu... Aquele seu primo lá. O Vitor? É, o Vitor. É sério que você foi com ele, cara? E não foi comigo? Qual é, coruja? A gente é amigo há muito tempo. Por que você não me convidou? Porque foi ele que me convidou. Olha, Mika. Só me fala que ele ficou bem depois de vir aqui. Ele nem saiu do quarto. Ele tava cheio de medo depois de ouvir alguns dinossauros rugindo que ele nem quer sair. Mika, fica tranquilo, cara. Você tá com medo de quê? É, então, é que, tipo assim, eu sonhei que um dinossauro saiu da jaula e comeu a gente. Isso não acontece mais, Mika. Isso já aconteceu uma vez. Bem antigamente, mas não vai acontecer mais. É, teoricamente. Você nunca viu o Premunição? O que tem a ver o Premunição com isso, Mika? É o seguinte... É que eu sonhei, entendeu? O coruja tem razão. Isso aí não tem como mais acontecer, cara. Isso aí foi na época do Jurassic Park. Hoje em dia, é o Jurassic World. O parque reabriu e tá há muito tempo funcionando. As jaulas são muito melhores. O sistema de comunicação muito melhor. Os soldados são treinados. Tipo, não é igual o Jurassic Park, que teve aquela falha com uma tempestade e acabou com tudo, sabe? Agora tá tudo mais tranquilo. Entendi. Então, isso me deixa um pouquinho... É, tirando da parte, Mika, que esse parque aí chamado Jurassic Park é aqui na mesma ilha. Se você quiser, tem como a gente ir lá. Eu sei como passar por uma cerca e a gente consegue acessar a ala abandonada. É mó legal, Loki. Que papinho... Você sabe ir pra parte abandonada? Eu sei. Lembra que eu disse que o seu primo ficou com medo no quarto e eu fui pra piscina ficar com as gatinhas. Lembro. Essa parte eu lembro. Até porque não faz nenhum sentido. Uma dessas meninas conheciam uma cerca meio que varada pra gente conseguir passar pro barquinho antigo. E a gente conseguiu. Peraí. Uma garota conversar com você é aí que não tem sentido mesmo nessa história. Essa é a parte mais bizarra da história pra mim, na verdade. Mas, ô Coruja, tipo assim, é bem legal isso aí que você tá falando. Mas só se for seguro. Se você prometer que é seguro, eu vou com você. Olha, Mika, se você quiser ficar no quarto, você fica, tá? Não vou ficar perdendo tempo convencendo ninguém. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com o primo do Loki quando eu vim com ele. Fiquei convencendo e perdendo tempo. Mesmo depois de ter falado milhões de histórias, ele não aceitou e acabou ficando no quarto. Então, quer saber? Ele vai te perder meu tempo e vai logo pro alojamento. Tá bom, não precisa tratar ele assim. O Mika só tem medo, cara. Ele é esquisitinho, mas ele tá com medo. Qual é? Eu também teria medo se eu não entendesse sobre os dinossauros que nem ele. O que foi, ô Mika? É que eu tô um pouco cansado, sabe? Olha que legal. Não tô no parque. Acampamento que ele tá... O quê? É, desculpa. É que eu tô um pouco cansado. Aí, tipo assim, eu sei que o parque onde vocês vão ali talvez não tenha muitos dinossauros. Ou seja, eu tô provando que eu não tô com medo dos dinossauros. É que eu só tô cansado mesmo. Eu acho que o Mika tá com medinho e quer direto pro acampamento. Não tô, não tô. Não tô com medo, galera. Olha só, se vocês virem algumas bugigangas legais, vocês podem comprar pra mim. Qual é, Mika? É sério que você tá com medo de ir na parte principal do parque, cara? Lá é tudo enxaurado. Mas tem a jaula do T-Rex, Corujinha. Ai, Mika, quer saber? O alojamento tá lá pra cima. É só seguir em frente e pegar o trenzinho. Vai lá, vai em frente. É, e Corujinha, o que você acha de a gente passar no parque e dar uma olhada no T-Rex? A gente pode dar uma olhada também no T-Rex ainda. É, vamos lá vocês, aham. Vai lá, vai lá. Tem sorvete lá no McDonald's. E olha só, eu vou estar me enviando pra vocês uma foto minha do WhatsApp bem bonito. Aí, se vocês virem alguma gatinha, vocês mandam pra ela, tá? Vocês mostram assim, fala, é meu amigo Mika, aí vocês mostram. Eu vou mostrar pra ela e ela vai achar que é uma raça desconhecida nova aqui no parque. Aí, ô, cabeção, você tem isso aqui na barba, véi. Ok, a minha barbicha? A minha barbicha é vários estilinhos. As gatinhas do parque, vocês sabem que é o meio que... Tá, 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 dane-se a sua barbicha, ô, Coruja. O que é que é uma guelra? Vamos logo pro parque, logo, porque eu quero comprar uns brinquedos novos. Porque eu fiquei sabendo que tem dinossauros novos na loja. E tem também camisetas. Cara, tem de tudo, eu quero conhecer todos os detalhes. Vamos embora. Ai, Coruja, é minha primeira vez no parque, cara. É tanta coisa pra olhar que eu nem sei por onde começar. Ah, eu nem tô tão empolgado assim. É sério que você não tá empolgado, cara? Eu já vim aqui, cara, eu conheço tudo dessa parte. Aliás, vou te mostrar uma coisa bem legal. Tá, bem legal. Tá, tudo bem, o quê, por exemplo? Você não coleciona aqueles bonecos e tudo mais? Pokémons, negócios assim, tipo action figure? É, eu coleciono todos os tipos de action figure. Eu coleciono dinossauros, action figure. Eu coleciono também pokémons, eu também coleciono... Ah, então você vai gostar. Vem cá, vem comigo. Ah, tá bom. Olha lá dentro. Tô atrás de você. O quê? Ai, caraca, tem vários bonequinhos de coleção, Coruja. Pera aí, tem jeep, tem dinossauros. Cara, são vários, são vários, são vários. Mas ele deve ser muito caro, Coruja. Tem até um dinossauro machucado, olha lá em cima. Hum, mostrando a costela, né? Muito legal, olha lá. Tem até o T-rex. Tem o T-rex, tem o Parasaurolophus, tem também ali o Triceratops. Caraca, que da hora. Cara, muito legal, muito legal mesmo. É, vale a pena comprar, porque é baratinho. Ah, baratinho quanto, Coruja, assim, mais ou menos? 100 dólares. Mas... Ah, qual é, Loki? 100 dólares na Disney é um café, né? Ah, 100 dólares não é praticamente 500 reais, tipo, convertendo? É, mas na Disney você só toma um cafezinho aqui, você leva um brinquedo. É, eu tô de boa. Deixa pra comprar depois. Caraca, olha que da hora isso aqui. Ih, Coruja, isso aqui é uma réplica exata de uma cabeça de T-rex, eu tenho certeza. Mas daí, rapaz, a menina tá tirando foto, você vai aparecer com a barrigona na foto. Eu não vou aparecer com a barrigona nada, porque eu tô no crossfit, cara, qual é? Na verdade, a sua barriga tá aparecendo um pouco aqui embaixo, ó, dá pra ver um pouco da sua barriga ali, ó. Para de bobeira, Coruja, é o seguinte, olha só que bonito isso aqui, cara. Isso aqui foi realmente escavado. E olha o detalhe disso, os dentinhos e tudo mais. Na verdade, isso é uma réplica. É uma réplica? É uma réplica? Você acha que eles iam deixar um fóssil de dinossauro de 250 milhões de anos? Ou sim, é a mostra? É, você tem razão, eu nunca tinha pensado nesse detalhe. Mas se é uma réplica, por que a mulher tá tirando foto com tanta vontade? É, porque ela é desinformada, ela tá achando que é real. Deixa ela se divertir, cara, não quebra a felicidade dela. Ah, mulher, esse fóssil aí é uma réplica... Ei, Loki, para de falar, ela tá toda feliz tirando foto. Olha, só tem uma coisa muito mais legal pra te mostrar. Se você achou assim impressionante, olha aquele lá na frente do espinossauro. Caraca, esse aqui também é uma réplica? Porque, tipo assim, parece que ele é muito real, Coruja. Tem todos os detalhes de um espino realístico. Na verdade, não acharam, acho que todos os ossos completos de um espinossauro. Então, acho que é uma réplica. Coruja, assim você tá me desanimando. Porque, tipo assim, eu tô olhando um dinossauro gigantesco na minha frente e você fica falando... Mas tem o real, cara! Você acha que eles iam deixar os seus reais assim, do lado de fora? Se uma criança vem e taca sorvete. Ou deve tomar uma coca. Ou acaba, sei lá, encostando e esse negócio acaba caindo. E aí um fóssil de, sei lá, quantos bilhões de dólares acaba caindo no chão e estragando. É, você tem razão. É muito risco pra um fóssil que vale muito dinheiro. Tá, tudo bem. É, disso que eu tô falando. Já que os fósseis não são reais, eu sei que tem algumas coisas aqui que são reais. Que são os dinossauros. Olha, o ambar, que da hora. Legal, né? Esse aqui é bem grande, na verdade. Esse aqui é real. Eu tenho certeza. Porque esse aqui até que faz sentido colocar, né? Porque não vai desgastar nem nada. É, porque o ambar dá até na árvore da frente da sua casa. É normal. Na frente da minha casa dá ambar, mas tudo bem. Tá, Coruja, é o seguinte. Eu dei uma olhada no mapa e eu sei que tem uma ala chamada Gigantes Mansinhos. Ah, o Gigantes Mansinhos. É muito legal, cara. Foi o que eu acabei de falar. Eu acho que é por aqui, não é? Você que conhece melhor o parque. É. É o celiotinho de dinossauros que a gente pode passar a mão e tudo mais. Fazer carinho neles? É, pode fazer o que você quiser até dar comida. Caraca, que da hora. Tipo assim, dá pra eu montar também no Gigante Mansinho. Olha lá, Loki. Ai, que bonitinho, cara. É um Triceratops. Só que, tipo assim, pelo que eu tava lendo nas revistinhas, basicamente eles modificaram o Triceratops pra não ficar grande. É mais ou menos isso, não é? É, tipo um Gigante Mansinho. É disso que ele tá falando. Ele pode, sei lá, ser um adulto, mas não vai passar daquele tamanho. É, e olha só, tem uma criança montada ali no Triceratops. Eu acho que ela tá curtindo muito. Ah, Coruja, eu quero montar em um. Eu quero montar em um. Como é que eu monto? Como é que eu monto? Loki, você tem quantos anos? Ah, teoricamente, a minha idade... Não importa. Não mente, cara. Qual é, Coruja? Tipo assim... Eu sei que você tem 26 anos. Você tá querendo dizer que eu não tenho idade pra montar no Triceratops. Nem ferrando, ainda mais que essa barriga. Você pesa mais que aquele dinossauro. Você vai acabar quebrando a costela dele. Ah, e você exagerou também, né, Coruja? Porque esse dinossauro aí tem cara de pesar bastante. Olha só o tamanho da gordurinha dele. Sim, você é muito mais que ele. Que bonitinho. Aquele ali bebendo água. Ele tá bebendo água. Isso é coisa de criança, cara. A gente tem que ver algo mais legal. Algo mais científico. Mais legal que um Gigante Mansinho? Tipo... Ai, cara, muito mais legal. Vem comigo. Mais legal que um Gigante Mansinho? Qual é, Coruja? Eu sei onde eles fazem os dinossauros. Eu sei onde eles fazem os gigantes Mansinhos. Vem cá. Como assim, Gigante? Tipo... Fazer mesmo, sabe? Os ovos. Ah, você quis dizer... O laboratório. É, o laboratório. Exatamente. Tá, tudo bem. Ele é aberto ao público. Ah, eu acho que eu já ouvi dizer sobre isso. É o Centro de Inovação, não é? É, exatamente isso. Tem várias coisas legais. Algumas escolas até acabam vindo pra cá pra fazer estudos com os alunos. Caraca, eu tô muito empolgado. Qual é, Coruja? Pega o celular, tira algumas fotos pra colocar no Instagram. No Instagram. É, irado, né, cara? Cheio de hologramas. É muito legal. Que negócio incrível. Caraca, é um apatassauro em holograma. Uhum, é tudo temático. Até aquela escada ali simula um DNA. Ai, meu Deus do céu. Coruja. Meu Deus, cara. Isso aqui é muito tecnológico. Sério. Tá legal, cara. Não surta, não surta. Fica tranquilo. Eu tô surtando, eu tô surtando, cara. Esse pack é incrível. E olha só, o menininho tá mexendo no computador e aqui tá aparecendo um dinossauro. Ele tá vendo as informações do Dino. É, na verdade foi ele que escolheu pra aparecer esse holograma aqui. E você pode escolher pra aparecer qualquer holograma. Ah, a questão é, por que ele tá utilizando uma roupa de macaco, Coruja? Ah, tem fantasias aqui no parque. É, pelo visto eu acho que ele gostou de colocar um macaquinho. Tá, mas onde é o laboratório? A gente pode passar por dentro do holograma, já que é um holograma? É um holograma, né, Loki? A gente pode passar por dentro dele. Eita! Deixa eu passar. Caraca, que sensações que... É, é o Sr. Harmon. É, ele mesmo é o criador do parque. Ele que começou tudo, cara. Hum, ele foi o criador do Jurassic Park. Aquele lá que deu totalmente errado. É, mas se não fosse por ele, ninguém ia descobrir como fazer os dinossauros. E ninguém teria a vontade de criar um parque desse maravilhoso. Tudo bem que o Jurassic Park deu errado e uma galera morreu. Mas não importa. O importante é que deu certo e hoje estamos aqui no Jurassic World. Como assim não importa a galera que morreu, cara? Eles que foram o motivo de termos um parque mais seguro. Cara, para de falar besteira. Não, não, eu sei. Eu quis dizer que não importa o que aconteceu, assim, no sentido geral amplo das coisas. Não que as pessoas... É, esse sentido geral amplo das coisas. Eu tô entendendo, Loki. Você não acha que o Mika perdeu tudo isso, velho? Olha que coisa incrível. Hum, com certeza. Vai ficar lá dentro daquele alojamento. Apesar que ele pode estar na Hidro, né? Tem uma Hidro dentro do nosso alojamento. Tem uma Hidro e, tipo assim, eu ouvi dizer que o acampamento gerar Jurassic World lotado de garotas bonitas. O quê? Tem inteligentes. Meninas? É, bonitas. Eu acabei de falar que eu levei uma lá para o acampamento abandonado. Ah, mas eu acho que essa sua história é meio caô, né? Mas tudo bem. Tá bom. Olha só, eu vou te levar para o laboratório, onde eles fazem os dinossauros. Vem comigo. Ah, tá bom. Eu tô esperando. Eita. É, a galera tá trabalhando, queridão. Ninguém dorme por aqui. Ainda mais, olha só. Ela tá extraindo o DNA de uma Amber. É, peraí. Não é Amber, é Ambar. Tipo, Amber é inglês, mas aí tem que falar Amber. É, 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 é. Eu sou brasileiro, não falo inglês. É isso aí. Caraca, olha que da hora. É tipo um drill, né? Ele vai escavando para tentar pegar o DNA dentro do Amber, né? É, exatamente isso. Mó legal, né? Muito da hora. E ela vai anotando as coisas e informações. Tá legal. E aonde tem os ovos, Coruja? Eu quero ver os ovos. Ah, os ovos? Aqui, aqui, os ovos estão aqui. Ele tá na frente da máquina com ovos. Aqui é uma incubadora, tá vendo? Ah, olha só, eu nem percebi. Que da hora. É. Tá legal. Ele deve estar olhando e catalogando. Esse é de tal dinossauro. Esse aqui é de outro dinossauro. Eu ouvi dizer que eles utilizaram o DNA de anfíbios para fazer os dinossauros. O que deu muito errado para fazer o Jurassic Park. Porque depois eles descobriram que existem algumas espécies de anfíbios que conseguem mudar o sexo, por exemplo. Eles colocaram só dinossauros fêmeas dentro do parque. E aí, eles descobriram que alguns dinossauros fêmeas se transformavam em machos para continuar a vida. A vida sempre encontra um meio. É, é muito... Isso é uma frase. É, eu sei. É a frase do Sir Harmon. Eu vi um documentário sobre ele. Não é dele, teoricamente, mas tudo bem. É de um filósofo. É do cientista, é isso aí. Olha só. Era do cientista, não era? É, filósofo, né? Mas você pode considerar ele como um cientista. É isso aí, um pesquisador. Se você tiver carteirinha de estudante... O Dr. Malcom, o nome dele. Tá bom, dane-se ao Dr. Malcom. Tanto que era dizer que se você tiver uma carteirinha de estudante, você consegue entrar dentro do laboratório. Mas... A gente não tem carteirinha de estudante. É, infelizmente não. Tem mais coisa para cá, se você quiser dar uma olhada onde eles pesquisam o DNA. E olha só que incrível. Ah, aí já são os embriões quase formados. Que interessante. Com certeza, esses embriões são de alguns dinossauros terópodes. Talvez o T-Rex. Ou talvez... Hum... Não sei. Um Carnotauro. Eu acho que nem... Não chega a ser um Carnotauro. Talvez... Hum... Um Hererassauro. Não, talvez também não. Não sei se tem Hererassauro no parque. Enfim... Ai, Loki, como é que você consegue identificar? São todos iguais, pelo amor de Deus. Eles são parecidos, mas como você pode perceber, eles têm a aparência de um T-Rex. Parece ser um bebê T-Rex. Então, eles devem ser da família do Terópodes, que é a família do T-Rex, que envolve vários outros dinossauros carnívoros nessa família. Então, teoricamente, eles são parecidos, mas não são iguais. Hum... Mas será que você ficou com o Sono com toda a minha explicação? Ai, quando você vem para o parque de dinossauros, você fica todo nerd. Pelo amor de Deus. É claro, cara. Eu gosto de dinossauro. Eu entendo muita coisa. Olha ali... Todo mundo sabe que você gosta de dinossauro. Tipo, todo mundo mesmo. Todo mundo, todo mundo? Tipo, todo mundo, todo mundo. Ah, entendi. E olha só. Aqui, você nem percebeu, cara. Esse aqui é um DNA. Esse é o Dr. DNA. Ele basicamente apareceu no primeiro vídeo de Jurassic Park. Depois, a galera amou ele. E aí, depois, ele continuou. Tanto no Jurassic World também. Ele meio que vai explicando como eles fizeram os dinossauros. Tem vários vídeos dele na internet. É bem interessante. Eu conheço, cara. Eu conheço ele. É mó legal mesmo. Tá, Coruja. Agora que a gente viu algumas coisas legais aqui no parque, vamos voltar para o acampamento de Jurassic World. Não vamos deixar o Mika lá sozinho? Sozinho, é. Porque ele é meio desesperado e com certeza deveria estar morrendo de medo. Sem contar que ele estava na piscina com as gatinhas. Eu acho que não, porque o Mika... É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos voltar logo. Coruja, você tem certeza que é por aqui? Porque eu não aguento mais ficar andando. Pelo amor de Deus. Ah, cala a boca, Loki. É... Eu acho que é por aqui mesmo. Você viu? Se eu tivesse apostado, eu teria ganhado uma grana preta, cara. Eu acertei o caminho. É, só que a gente ficou andando por muito tempo. Eu tenho certeza que deve ter algum lugar mais fácil para chegar aqui. Mas olha só. Agora a gente tem que encontrar o Mika, né? Descobrir onde ele está. Ele está em alguns dos alojamentos que tem aqui na Hidro. Geralmente é o maior alojamento. É, a gente tem que descobrir qual é o nosso quarto, né? Geralmente a gente não pode ficar pegando os quartos dos outros, né? Tá de sacanagem. O que ele está fazendo ali? Ei, Mika! O meu dinossauro favorito é o compsognato. Ele é pequenininho e sorrateiro. Ele pode acabar com as suas... Ele nem sabe sobre os dinossauros, que filha da mãe. Ele não sabe nada. Ei. Ele está metendo caô. Eu escutei você. Vocês estão atrapalhando o meu papo com as gatinhas. A Maria e a Rebeca. Eles nem sabem sobre os dinossauros. Para, eu sei muita coisa. Eu estava falando com elas, Coruja. Para de me atrapalhar. Ele é um grande mentiroso, garotas. É tipo assim, prazer. Meu nome é Loki. Meus amigos são muito divertidos, né? Que menino barrigudo. Menino barrigudo. Foi você, Coruja, falando. Ela não falaria isso de mim, nem ferrando. Menino barrigudo. Agora que eu entendi. O menino barrigudo aqui é o Mika. Eu sou mais um menino crossfiteiro. Aí, Coruja. Agora eu não vou te bater só porque você fez isso. É, o Mika parece até um chantilly marshmallow. Mas o crossfiteiro aqui, você não é não, cara. Tá, tá bom. Mika, depois você conversa... Elas são realmente bonitas. Elas são estilosas. Mas depois você conversa com elas. Eu quero... A Maria e a Rebeca. Tá bom. Nossa, tem nome de menina chata, né? Tem nome. Mas elas são muito divertidas, Coruja. Mais que você, seu cabra. É, pelo que eu vi, você estava mandando um caosão bravo pra ela, né? Falando que gostava dos compus sognatos e tudo mais. Não, isso é verdade. Os compus sognatos são os meus dinossauros favoritos. Aquelas ferinhas pequenininhas? Aquela parte de uma formiga lava-pé. Eles são chatos pra caramba, cara. É, eles são chatos. Só que eles são divertidos também. Imagina você estar dormindo à noite e ele vem e morde seu bumbum assim. Peraí, então você gosta que alguém morde seu bumbum? Isso é meio esquisito. Não, mas eles são sorrateiros e... Tá bom, cara. Você tá se complicando. Fica quietinho. É, tá ficando pior do que o início. E o início tá ficando pior que o final. Mas é o seguinte. Então. É, o quê? Locke, eu peguei a nossa casa. A nossa... É, a nossa casa pra morar. Essa aqui, ó. E é essa logo aqui? Logo da frente? É a principal. Mas é só pra você e pra mim, porque o Coruja tá me tratando mal. Não, cara. Calma aí. A gente ainda é amigo. Então o Coruja vai ficar de fora. Porque só tem dois sofás. Ah... E a cama? Não tem cama? Ah, teoricamente esses alojamentos que a gente pegou são os mais baratos. Então eles não têm cama. Mas eu achei que você tinha pego com hidro. Não. Não, Coruja. O com hidro era bem caro. Eu falei pra você que eu não tava com muita grana. Ah, tá de sacanagem, né? É. Mas eu acho que vai ser legal. Cara, qual é? A gente pode brincar muito, comer e também contar histórias. Né? De falar com as gatinhas. Depois a gente faz isso. Esquece as gatinhas, cara. Você já falhou. É. E sem contar que os compsugnatos são dinossauros que mataram muitas pessoas no parque. Então... Você não pode ficar. Vocês que me atrapalharam. Eu tava dando o meu lance ali e vocês chegaram falando, gritando e daí elas não quiseram. Ah, você é feio mesmo. Eu acho que foi melhor a gente chegar antes que elas digam não pra você. Tá, vamos subir então. Ah, é verdade. Vamos pro apartamento. Ah, pessoal. Até que o alojamento não é tão ruim. Tem geladeira, tem fogãozinho. Isso quer dizer que o Mika pode cozinhar pra gente. Tem... Vai, coruja! Eu tô falando, cara. Eu tô vendo muito... Muito shorts. Shorts no YouTube. Lá tem várias dancinhas. Galera, dá pra vocês prestarem atenção no que eu tô falando? Cuidado, cara. Que eu sou tipo um batalheiro de dança. Ah, só se você falar quem tá dançando melhor. E essa aqui? Essa aqui? Você sabe fazer? Essa aqui, ó. Até que vocês dançam direito. Eita, caiu. Tá, vocês dançam até que bem, hein? Gostei. Cansei. É. Você mandou um passinho legal, hein, Mika? Talvez se você mandar esse passo na frente das garotas, elas não fiquem tão assustadas com a sua aparência. Ele tá de sacanagem com você, eu não vou, tá? Por quê? Você não gostou da minha dança? Pelo amor de Deus, se a gente começar a dançar daquele jeito na frente da... Ah, a gente fica com as garotas, né? Deixa ele dançar na frente. É, Mika. Se você dançar daquele jeito lá, você fica logo com as duas. Então eu vou dançar na próxima vez. Uhum, dança sim. E aproveita e passa o contato meu e do Coruja. E dança na frente delas. Você vai ganhar as duas com certeza. Uhum. Vocês são espertinhos aí. Vocês acham que eu vou cair na de vocês. Vocês estão passando o contato de vocês pra... pra ficar com elas, eu sei. Não, lógico que não. Longe da gente. Tem que cuspir no meu olho, caralho. É, Mika. Você tem que falar sem cuspir. Tá ficando desagradável isso. Tá, é o seguinte, pessoal. O que a gente pode fazer pra passar o tempo? Porque eu não sei se vocês perceberam, já tá meio que escurecendo. Então, a gente pode jogar um baralho, jogar alguma coisa. Que interessante aquela cachoeira ali, né? Ah, o que ela tem de interessante? É que ela tem dois lados. Tipo, ela desce pra um lado e desce pro outro. Aí não faz muito sentido. Talvez seja uma cachoeira artificial. Talvez seja algum bombeamento de água que tem ali, né? Uhum, é verdade. É, não faz nem sentido que nem a bola quadrada. Agora, o negócio é... Tem dois sofás, pessoal. Esse daqui é meu. Já falei. Então, esse é meu. Peidei no sofá do Mika, agora é meu. Ah, não. Que nojo. Mika, ele nem peidou, Mika. Ele tá mentindo pra você. Agora eu peidei. É porque, Loki, os peidos dele são iguais ninjas. Você conhece o peido ninja? Não, o que tem a ver o peido ninja? Silencioso, mas mortal. Ah, então o peito dele é igual um peido ninja. Então faz sentido. Peidei. Para de ficar peidando, corujo. Não sei se você reparou. Vai ficar com cheiro todo no ambiente. Mas já tem cheiro de cocô de dinossauro. Nem vai fazer diferença. É, mas vai ficar pior ainda. E eu não sei se vocês perceberam, mas tem caminhos que a gente pode ir para os outros quartos. Mas eu acho que não é ético, né? É, sabe o que eu fiquei sabendo? O quê? Tá vendo aquele alojamento ali? Tô vendo. É o alojamento das mineiras. Ah, já tô indo. Não, Mika. Mika. Tá ficando louco. Essa é uma das regras do acampamento Jurassic World. A gente não pode ir no alojamento de noite. Tipo, isso aí é multa e a gente vai ser expulso do parque. Foi mal. A não ser que elas convidem, né? É, a não ser que elas convidem. Mas enfim, elas não convidaram. Então a gente não pode fazer isso. Tá, então o que a gente vai fazer, galera? Ah, eu não sei vocês, mas eu tô cansado. E eu quero aproveitar amanhã e conhecer todos os dinossauros. O T-Rex, que eu não conheci hoje. Tem também a jaula dos mamíferos maiores. Tem também a jaula dos... O quê? Amanhã eu vou com vocês, então. Hoje eu tô cansado. Foi? O Mika quase caiu? Foi isso? Eu achei o apelido do Loki agora, Mika. O quê? Fala aí. Agora... Fala aí, fala aí, fala aí. O apelido do Loki agora vai ser mamífero maior. Ah, engraçadão. Engraçadão. Mamífero maior. Eu quis dizer, mamíferos maiores, tipo gorilas, que tem aqui também no parque Jurassic World. Tem também os dinossauros maiores, os pescoçudos, os saurópolis. Agora as gorilinhas, tudo peludinho. Eu não quero mais brincar, gente. Eu vou dormir depois dessa piada aqui. Nossa, que engraçado, hein, coruja. Mika, deixa eu dormir. Sai da frente. Vai, calma aí, mamífero maior. Vai com calma. Vai dormir fora do sofá. Vai lá pra fora. Esse sofá é meu e, Mika, você dorme no chão. Ou você briga com o coruja? Esse... O coruja... Esse magrelo espinhoso. Vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que dormir abraçadinho, coruja, porque eu não vou dormir no chão, não. Que dormir? Sai fora. Vai dormir com as meninas comigo, não. Não. É que ele é muito... O mamífero maior é enorme. Não tem como. Ah, Mika, até você... Meu Deus do céu. Eu, enfim... Eu quero um. Ah, engraçadão os dois. Engraçadão os dois. Eu quero ver quem vai ser o mamífero maior amanhã. Quem vai ter mais pique do que eu. Enfim, eu vou dormir logo pra aproveitar amanhã um dia. Loki. 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 Ai, garotinha. Me dá um beijo. Mika, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você não viu nada, né, coruja? Eu não vim de lugar nenhum. Ouvi, ouvi o que ele tá falando. Ai, Maria. Me dá logo um beijo. O que é isso? Olha a cara dele. Que estranho, ele tá até babando. O que é isso? O que vocês estão fazendo aqui na minha frente? Nada. Que longe, tá tudo babado no seu rosto. Qual é? Vocês estavam me olhando dormir? Que negócio esquisito. É, enquanto ele dormia, fala aí pra ele onde a gente estava. E a gente foi lá na casa da Maria e da Rebeca. Ah. É? E eu não queria ir mesmo. A gente tava comendo pipoca, a gente assistiu... Aquele filme lá, o Jurassic Park, que foi baseado na história real. Verdade. Vocês viram o filme Jurassic Park sem mim. Qual é, pessoal? Era só me acordar. Eu dormi. Quanto tempo eu tô dormindo? Faz muito tempo? Tipo... Umas quatro horas, por aí, que é a duração do filme, né? Quer dizer... Vocês não dormiram? Vocês me enganaram? Vocês falaram que eu ia dormir? A gente dormiu. Só que aí fiquei peidando e o Mika não aguentou. E acordou e foi lá pras meninas. Na hora que eu fui caçar ele, ele tava lá mesmo. Aí eu aproveitei e fiquei lá. Ai, droga. Esse meu sono pesado. Tá, pessoal. Por que vocês me acordaram agora, então? É, porque eu e o Mika, a gente teve uma ideia. A gente convidou as meninas pra ir no Jurassic Park. O parque abandonado. Agora? Você quer isso? E agora? De noite? Agora. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Tá, me fala a primeira notícia boa. A notícia boa é que a gente vai ir no parque abandonado no Jurassic Park. E a notícia ruim? É que as meninas não vão com a gente. Porque elas têm cabeça, né? Não, porque elas têm namorado. Também. Elas têm namorado e vocês viram o filme com elas juntinhos. É, os namorados delas chegaram lá e ficaram bravos pra caramba. Eu falei que era amigo dela, mas fica tranquilo, não rolou nada, cara. É, daí eu quis beijar o Coruja pra fingir, né? É, e aí eu dei um soco na cara do Mika, portanto que tá meio inchado o olho dele. Aí depois os caras ficaram todos confusos e não sabiam o que tava acontecendo. E acabaram que eles saíram correndo. Tá bom, tá bom. Tá bom, então eu não perdi nada, tá? Só o filme, porque eu adoro esse filme. Aquela ideia de você tentar me beijar foi ridícula. Ai, foi sequer. É a única coisa que eu tive pensado na minha mente. Ai, que nojo. Para de vocês... Falar de vocês dois. Não tem como a gente ir pra lá agora, Coruja. Tipo assim, teoricamente, o Park, ele fica com vários soldados vigiando. Sem contar também que a gente pode acabar se perdendo. Eu sei, a cerca é quebrada, cara. Mas se a gente se perder, acaba entrando dentro de uma jaula de dinossauro e o dinossauro estiver... Mas não tem mais jaulas de dinossauro lá, fica tranquilo. É, e qualquer coisa a gente dá você de comida, né? Você é um mamifero maior e eles vão querer. Ah, engraçadão, Mika. Talvez eles gostem de você, porque você fede horrores e dinossauros adoram fetores. Tá, beleza, Coruja. Eu até vou, porque eu tô um pouquinho curioso sobre o parque abandonado. Mas agora o Mika eu tô estranhando, porque ele era todo cagão e agora ele tá todo boladão. Pelo visto, tentar beijar o Coruja deixou ele um pouco mais... Não, não, não. Com atitude. Que que é isso, Mika? Não foi isso, não. Ô, galera, aqui eu vi o filme e fiquei empolgado. Aí eu também falei que eu ia mostrar pras gatinhas. É porque eu falei pra ele que o filme foi filmado no Jurassic Park, né? Ele queria ver com os próprios olhos o Jurassic Park real. E daí, pra mostrar que eu sou corajoso pra Maria e pra Rebeca, eu vou lá... A Maria e a Rebeca tem namorado, cara. É, Mika, você não viu, cara? Ela tem namorado. Tá, tudo bem, a gente vai pra lá, Coruja. Você tem certeza que você sabe o caminho, né? É, eu sei. Totalmente. Eu não sei se ele sabe mesmo, mas... Vamos lá, então. Eu não confio muito, Coruja. Ah, 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e gravando... 3, 2, 1, e... Coruja, tem certeza que é por aqui? Porque, tipo assim, eu tô com uma sensação esquisita. E lá na frente parece ser uma jaula de algum dinossauro grande. É, Loki. O quê? Olha lá. É... Não é que você tava certo? Aparentemente, eu acho que aquele lá era o Jurassic Park. O antigo parque, cara. Tá, e como a gente chega até lá? Porque tem uma cerca elétrica logo na nossa frente, gênio. É, lembra o que eu disse pra você? É, lembra... Peraí, ela tá ligada? Eita, é, com certeza ela tá ligada, Mica. Não encosta. Bom, vocês trouxeram as suas lanternas, né, pessoal? É, lanterna... É... Só eu trouxe a lanterna. Eu esqueci da lanterna. É sério que só eu trouxe a lanterna? Mica, você trouxe a lanterna, né? Aham. Trouxe. Ele não trouxe a lanterna. Tá, Loki, você vai ter que andar bem juntinho da gente pra gente não ficar no escuro. É sério isso, pessoal? Tá, toma cuidado, hein, Mica, pra não encostar na cerca, você que é meio desastrado. Beleza, vai primeiro aí, Loki. Passa bem no cantinho, tá até estralando, olha. Toma aí, ô, ô, o Corujo, dá a mão pra mim, eu tô com medo. Não, não, se tu tomar um choque, eu tomo também. Ah, eu vou, eu vou bem no cantinho. Bora, Mica, passa logo. Você é barrigudinho, mas, tipo assim, nem tanto. E, ó, pessoal, é o seguinte, é... Tem algum risco que a gente pode encontrar no Jurassic Park antigo, tipo, algum dinossauro solto? Cara, lógico que não, você acha que eles deixaram dinossauros soltos no Jurassic Park? Não é que ele trouxe a lanterna mesmo? Eu falei, vocês não acreditaram, eu ainda trouxe mais uma pro Coruja. Ai, cara, é cheio de pregar peças, né? Mas é o seguinte, gente, olha só. Dentro do Jurassic Park, aconteceu um ataque de tiranossauro rex, você sabe disso, né? Sim, exatamente, de Velociraptors também. É, pois é, os Velociraptors acabaram com a raça de tiranossauro. Só que, não, cara, não, não tem mais Velociraptors nem tiranossauro nessa área do parque. Teoricamente, os Velociraptors não atacaram raça de ninguém, na verdade, foi o T-Rex que conseguiu matar eles. É, foi ao contrário, é verdade, né? É, nossa, parece até que nem vi o filme, e vi o recentemente. É, que eu não tava prestando atenção no filme, né? Ah, tava prestando atenção em quem, Coruja? Eu tava prestando atenção no filme. Eu tava comendo a pipoca, que é muito mais gostosa. É. É, é a pipoca. Tá, galera, nossa, eu tô muito empolgado, a gente vai entrar. Igualzinho do filme, né? É. Por que você não acredita na gente quando a gente fala, é, a gente tava fazendo tal coisa? Tipo, eu falei que eu trouxe a lanterna, se você não acreditou, eu... É, que você falou de um jeito esquisito, você falou, é, trouxe a lanterna. Tipo, um jeito que parece que é sua mentirinha, sabe? Eu falo assim mesmo, vocês nunca acreditam em mim. Esse é o meu jeito de falar. Tá, é sério que agora você vai dar uma de chorão na frente do Jurassic Park? Ai, tá bom, eu vou mostrar que eu sou corajoso. Cara... É, Loki, toma cuidado, não faz muito barulho, né? Mas por que não tem nenhum dinossauro aqui dentro, Coruja? É, é que podem ter câmera, sei lá, né? Na parte abandonada, eu acho meio difícil ter câmera aqui. Pode ter algum, sei lá, algum bicho, tipo, aqui é mato, né? Caraca, pessoal. Um inseto antigo. Olha isso, galera. Olha só, tem a... É onde fizeram o filme. Tem até a faixa no chão, tá vendo? É, cara, verdade. Caraca, é a faixa original do Jurassic Park. Por que será que vale isso aqui, galera? Dá pra levar pra casa e vender. Mika, a gente veio só pra olhar. É, e tá rasgado. Tipo, a gente não vai roubar nada, Mika, qual é? Tá. Cara, tem até o desenho. Olha isso, tem até o desenho na parede. Eu nem mais usar mesmo. Peraí, pessoal, peraí, pessoal. Aqui é a parte... Aqui é a parte que eles comeram. Caraca, tem essa cena no filme, quem lembra? Loki, Loki. O quê? Loki, eu encontrei uma coisa incrível. O que você encontrou, Coruja? Vem comigo. Tá legal. E eu não vou, então. Você também, né, Mika? Pelo amor de Deus, ele falou pra eu ir também, pra você ir junto comigo. Tá reconhecendo esse lugar. Claro que eu tô reconhecendo esse lugar, é a cozinha. É, pois é. É, exatamente, é a cena do Velociraptor. Caraca, tem tudo aqui, cara. Eles não tiraram nada. Pessoal, vocês não acham estranho eles terem construído o Jurassic World e não terem removido nada daqui? Tipo, nadinha, nadinha? É, que na verdade é um lugar histórico, né, Loki? Não é, parece que sim. Mas pelo menos eu removeria algumas coisas. Olha, cara, é o refrigerador onde eles se escondem do Velociraptor. O Velociraptor abre a porta. Eu tô vendo se não tem nada aqui dentro. Mas, ô galera, pra eles deixarem esses itens valiosos aqui, eles devem ter tido um motivo, né? Ah, que motivo, Mika? Ai, ferrou, ferrou. Esse aqui tá com radiação, galera. Radiação, Mika? Pelo amor de Deus. Ai, ferrou. Loki! O que que foi, Coruja? Eu tô olhando todos os detalhes. Vem cá, eu apertei um botão e olha só, ainda tem energia. Ainda tem energia? Como assim? Eu consegui ligar aquele negócio de gordura do fogão, sabe? Que tira gordura. É, que legal. É lógico que tem energia, não tá vendo essas luzes ligadas? Deve ser alguma energia, sei lá, ligada a algum gerador novo, alguma coisa do tipo. Eu quero dar uma olhada lá em cima, pra ver, porque tipo, a escada tá toda quebrada. Deixa eu vir por aqui. Você tá ficando maluco, cara? Vai subir por uma escada abandonada? Ah, eu não sei. É uma escada abandonada, Coruja. Tá tudo abandonado. Pessoal. Vocês, por acaso, ouviram esse barulho? Ai, eu escutei. Agora eu escutei. O que é isso, cara? É, tipo assim, eu acho que parece ser, tipo, sabe quando o dinossauro grande tá andando? Tipo, faz esse mesmo barulho. Peraí, peraí, peraí. Vocês ouviram? Caraca, meu Deus do céu. Que tipo de dinossauro é esse? Que tipo de dinossauro é esse, Coruja? Você falou que aqui não era dentro de nenhuma jaula. Caraca, tem algum dinossauro solto. Pessoal, vamos se esconder, cara. Provavelmente ele deve estar vindo pra cá. Eu já sei pra onde, no refrigerador. Onde se esconderam o monstro no filme. Sim, sim, vamos pra lá, então. Pessoal, eu acho que... Eu acho que o dinossauro já foi. Ai, eu não sei não, cara. Eu não sei não. Eu ouvi ele passando aqui em cima agora em pouco. Tô com uns estrondos. Coruja, vai lá fora, Vi. Eu? É, foi sua, cara. Vai lá. Uhum, exatamente. Mas agora, porque a ideia foi mesmo? Vocês estão querendo me sacrificar? Vocês estão ficando maluco. Tem um dinossauro gigantesco lá fora. Vocês ouviram ele passando aqui em cima? Tremeu tudo, cara. Ou seja, ele deve ter mais de três toneladas. É verdade. Já que é um dinossauro e o Loki adora dinossauro, é ele que devia ir. É, você é o biolo. Era pra gente se unir contra o Coruja. Cara, ele é o mais forte. Olha lá. Olha o corpo dele. Atleta, sarado. É, é verdade. Vamos alugiar o Coruja, o Loki. Vai que ele pode... A gente mente pra ele. É, Coruja. Isso aí, você tá fortão. Nossa, o líder da equipe. O líder. Eu tô do lado de vocês, né? Ou seja, eu escuto tudo que vocês falam. Então... Ai, droga. O apelido dele é Coruja. E Coruja se escutam bem. Tá, tá certo. Beleza, pessoal. Como eu entendo de dinossauro, eu vou na frente. É isso aí, Loki. Dá uma de torresmo. Fala abaixo. Cala a boca. Faz um petisto pra ele. Para de gritar, Coruja. O dinossauro pode estar por aqui por perto. E dinossauros têm uma boa audição. Se não há tantos dinossauros que eu conheço, possivelmente... É, eles podem ser muito perigosos. Então, é o seguinte. Eu vou... Todos os dinossauros são perigosos. Vai te catar. Na verdade, não todos. Tem um galê memos que não é nada perigoso. Parece até um... Um cerdo. Só o nome dinossauro é ameaçador. Agora vai logo que eu tô ficando com fome. Teoricamente, não. É que o pessoal tem a parada de lembrar dos dinossauros maiores. Os carnívoros. Bora, dá uma de nerd, cara. Tem um dinossauro gigantesco lá fora. A gente precisa sair daqui agora, Loki. É, eu quero sair daqui, Loki. É porque os dinossauros são aves. E tipo assim, é que nem falar que o Tucano é perigoso. Acabou, já entendi. A galinha do quintal da sua mãe é dinossauro também. Não sei como é que eu sou a história. Vai logo. Exatamente. Ela não é perigosa, entendeu? Basicamente, é isso que eu tô falando. Tá, pessoal. Deixa eu sair. Ah, calma. Abre aqui pra gente. Abre aqui pra gente, Loki. Calma, calma. Eu tô dando uma olhada. Aparentemente, eu acho que nenhum dinossauro invadiu a cozinha. Olha o Coruja. Se for... Ai, Loki. Tá parecendo aquela cena daquele filme Jurassic Park. Galera, para de gritar. Ô, Mika. Você não pode falar pra pessoas pararem de gritar gritando. Qual é? Meu irmão. Isso é um nada inteligente. E é realmente, tá parecendo aquela cena. Tá, é o seguinte. Coruja, se um dinossauro passar por aqui, provavelmente deve ser grande. O que é bom, porque não abalou a estrutura. Deve ter passado longe. O bom também é que ele não vai entrar aqui dentro, né? Se ele for grande. Ele não passa pelas portas. É, ele pode quebrar a estrutura inteira em cima da nossa cabeça. O que é ruim também, né? Ai, galera. Imagina quantos quilos tem esse dinossauro. Ele vai esmagar a gente com uma pisada. Oh, galera. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Ai, tremeu. Tremeu o chão. Tremeu o chão, galera. Eu acho que ele tá voltando. Calma, calma, calma. Eu preciso ver que criatura... Ai, não quero ver. Não quero ver. Meu Deus do céu, galera. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? A boca, calma, calma. Parece... Parece ser um T-Rex. Mas ele é branco. Fica parado. Não se mexe. Ele tá olhando pela janela. Ele tá olhando pela janela. Ele tá olhando pela janela. Ele tá olhando pra cá. Ele tá olhando pra cá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ele tá tremendo tudo. Ai, ele vai embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Ai, caraca. Eu não acredito nisso. Tem um dinossauro gigante em branco. Eu nunca vi um dinossauro branco. Por que tem um dinossauro do lado de fora de uma cháula? Logo, ele foi incêndio do cara. Eu também não sei, Coruja. E esse dinossauro... Tipo assim, eu sou um cara nerd de dinossauros. Eu conheço praticamente várias espécies. E eu não sei. A gente vai morrer. Dessa espécie... Tipo, ela é um terópode. Mas ela não parece nem um pouco com o T-Rex. A não ser que seja um T-Rex albino, que é muito improvável. Mas a cara dele não parecia de T-Rex. O T-Rex tinha uma mandíbula maior do que aquilo. Parecia ser uma junção de T-Rex com outra espécie. Talvez um dinossauro rápido. Pela forma de andar e como ele parou e ficou olhando para o lado. A gente tem que sair daqui, pelo amor de Deus. Eu tô ficando, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Se controla, Mika. Mika, Mika, faz a respiração. A respiração que você aprendeu, cara. A respiração. A respiração, tá. Tá, pessoal. Eu acho que ele foi embora. E, pelo lado bom, ele não viu a gente. Ele passou direto. A gente é tipo formiguinha pra ele. Então, eu acho que ele nem deve estar olhando muito. Eu piso nas formigas daqui de casa, cara. Eu piso nelas. Ah, não. O Coruja tá com karma. Agora é a gente que vai ser pisado por causa do Coruja. Não, não tem nada. Peraí, karma de formiga? Mika, pelo amor de Deus. É Coruja. Não precisa ficar pisando nas formigas. A não ser que elas estiverem na sua cozinha. É aquela chica com tudo na minha cozinha. Falei... Ah, não. Aí sim. Comendo meus pãozinhos, cara. Tá, 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 tá. Chega de pãozinhos. Agora vamos dar uma olhada na Frója, porque eu não tô escutando mais os passos dele. Então, possivelmente, ele deve ter ido embora. Uh, ele tá esperando pra dar o bote também, o que é possível. Não, peraí, Loki. O quê? Não, isso tá errado. O que que tá errado, Coruja? Tá muito errado. O que que tá errado, Mika? O que que ele tá falando que tá errado? Eu não sei. Eu já não tô entendendo mais nada do que vocês dois tão falando, cara. E você viu a cara daquele dinossauro? Sim, eu vi. Você percebeu? Eu sei que eu não sou nada de entender de dinossauros, mas ele... Tinha uma cara meio pontiaguda, bem um pouco diferente do tiranossauro. Foi o que eu acabei de falar. Mika, ele tá ouvindo o que eu tô falando, porque aparentemente ele não tá escutando. Ele parecia, tipo, um velociraptor gigante. Quem concorda comigo? Mas eu falei exatamente isso. Ele tinha uma aparência de T-rex, mas o jeito de movimentar parecia ser de um velociraptor. É que eu não tava te escutando, cara. Não tava te escutando. Galera, não parece essa arte aqui atrás? Um pouco. Isso aqui, ela tá de outra cor, né? Teoricamente, isso é uma arte de T-rex, Mika. Mas tudo bem. Já que você não entende, a gente vai levar você menos a sério. Corujão, onde você tá? Ele não tá aqui fora. É que a questão é o seguinte. Você não pode sair assim do nada. Você tá ficando maluco. Ele sabe que a gente vai sair. Ele sabe que a gente já tava aqui. Corujão, eu acho que ele tá caçando a gente. E se ele for inteligente, galera. Gente, vocês tão ouvindo o que vocês tão falando? Dinossauros, tipo, algumas espécies eram inteligentes, mas não nesse nível de caça. Não tem como ele saber quem estava... Os Velociraptors eram. Sim, mas o Velociraptor só era a partir do momento que ele visse sua presa. Teoricamente, o Indombrus não viu. A gente é pequenininho. Tava dentro do lugar, atrás das árvores. Não tinha como ele ver a gente. A não ser que ele tenha um olho muito bom. O que os Terópodes não tinham, pra ser sincero. Por exemplo, o T-rex não enxergava quase nada. Então, comparando a isso, ele não viu a gente. Então, pode ficar tranquilo. Se o T-rex, ele não enxergava nada, o que era aguçado? O que era aguçado nele? Qual o sentido? Olfado, assim... Ai, ele sentiu o nosso cheiro, ainda mais o cheiro do C-C do Loki, cara. Ele tá fazendo uma panceta de cheiro ruim. Eu ia dizer isso agora. Ele sentiu o cheiro do mamífero maior. Panceta de cheiro ruim. O mamífero maior, o quê? Me cala a boca. O quê? Vamos correr logo pra cerca, porque assim ele não consegue... Quer dizer, ele consegue passagear lá, mas a cerca tem choque. Boa ideia, Corujia. Ainda mais que o tamanho da cerca não é do tamanho dele. Então, ele não vai conseguir ultrapassar. Caramba, você é um gênio. Tá, vamos dar uma olhada e vambora. Corre, pessoal. Corre, pessoal. Vamos atravessar a seca logo. Vai, 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 vai. Ah, mas não faz barulho. Corre, corre. Para de gritar, amiga. Vambora. Vem, 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 vem. Corre. Ai, caraca. Cuidado por não encostar, galera. Conseguimos. Ai, caraca. Ai, eu pensei que dessa vez a gente ia ser devorado pela criatura. Eu acho que desse lado não tem tanto problema, porque ele não consegue passar por aquela rachadura. E como o Corujia falou, a cerca é elétrica. Então, não tem nenhum problema. Agora, vamos voltar logo pro acampamento, pessoal. O problema seria se ele tivesse passado pela cerca. Aí seria, assim, um grande problema. Isso é impossível. Tipo, por cima, né? Aquele é grandão. O Corujia, pera, pera. Ele tá olhando pra cá. Ele viu, ele viu. Ele viu. Ai, caraca, ele tá vindo. Corre, corre. Meu Deus, ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Calma, corre, corre, corre. Passa pela seca, passa pela seca. Ele tá muito perto. Eu não tô acreditando nisso. Eu olho pra trás, eu olho pra trás. Vai, 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 vai. Corre, corre. Meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Gente, ele veio atrás da gente. Ele veio atrás da gente. Eu não sei, eu não sei. Mas olha só aqui atrás de você, cara. Ai, Coruja, eu não tô vendo. Tô preocupado com o dinossauro imóvel que tava atrás da gente. Você não viu isso, cara? Eu vi, mas... Meu Deus do céu, o que rolou por aqui? Eu acho que ele ficou na cerca, galera. Ele não conseguiu passar mesmo. É, eu acho que... Eu acho que ele passou. Ele tava do lado de fora, idiota. A gente tava do lado de fora da cerca. A gente entrou na cerca. Ai, sei lá. Pera aí, a gente entrou em outra cerca. Porque eu acho que essa é outra parte. Porque tá vendo? Tem uma outra jaula aqui. Isso aqui é uma jaula. Mas pera, eu li o mapa inteiro do Jurassic World. Não tinha nenhuma foto dessa jaula. É porque... E agora que eu vi, Coruja, o carro tá capotado. Era isso que você queria dizer, não é? Você tá de sacanagem, né? Você não viu o carro capotado. O carro capotado na sua frente. Eu não vi porque tinha um dinossauro correndo atrás da gente. Mica, faz um favor. Fica olhando pra ver se o dinossauro não vai vir. Enquanto eu e Coruja tentamos descobrir o que tá acontecendo aqui. Porque, pelo amor de Deus, isso é uma jaula e ela tá aberta. Então, possivelmente, pode ter dois daqueles dinossauros. Talvez um casal. Então vamos dar no pé, né, galera? É, só que a gente precisa descobrir primeiro. O quê? Dar no pé? Como assim dar no pé? Não tem como a gente correr do bicho. É, sai correndo. Sai vazado. Pra onde, Mica? Pra onde? Porque se a gente voltar, o bicho pega. Se a gente correr, o bicho come. Ai, qualquer lugar menos na jaula do bicho. É, correr. Se a gente correr, o bicho come. Ai, ao contrário. É a frase. Entendi. Tá, pessoal. Eu vou dar uma entrada na jaula pra ver se a criatura que tava aqui dentro já foi. Ai. É, com certeza ela já foi, né? Porque... Olha os garros na porta. Ai, caraca. Afarentemente, a jaula não era tão grande. Parece ser um paddock, sabe? Um paddock de observação e estudos. Eu vou ficar do lado de fora. Tá, eu vou entrar com o Loki aqui. É, eu acho que eu não tenho nada. Ainda bem. Imagina se tivesse um dinossauro aqui, Loki. A gente ia... Que interessante. Tá ferrado. O quê? Ferrado? Se tivesse um dinossauro aqui, a gente ia estar ferrado, cara. Então a gente... Socorro! Socorro! O que foi? Olha ali, olha ali. O que foi, Corujo? Eu ouvi movimentos nas árvores. Eu ouvi movimentos nas árvores. Pera, fica aqui, Loki. Será que é o dinossauro, Corujo? Será que você viu o dinossauro? Calma. Eu não sei, cara. Mas não era alto, porque só as árvores se mexeram. Tá, aparentemente não é nada. Eu tô achando que esse negócio aqui é o paddock mesmo de observação. E parece, pelo vidro que eu vi de observação, que deve ser algum dinossauro que eles estavam testando, alguma coisa do tipo. Ah, não, não, Loki. Eles testam os gatinhos, né? Ele treina um gatinho. É lógico que é dinossauro, idiota. Por um motivo... Por um minuto eu achei que era gatinhas mesmo. Hã? Hã? O quê? Tá, tá, tá. Ai, você tá ficando louco, velho. Vamos sair daqui. Ah, isso. É o leque que tá ficando maluco. Pessoal, vamos seguir o caminho. Nossa, tem mais fogo pra cá. Vamos tentar, sei lá, conseguir voltar pro parque ou encontrar alguém que nos ajude, porque a gente tá perdido. E não era pra ter ouvido você, Coruja. Se algum de vocês pelo menos tivessem trazido uma arma ou algo do tipo, né? Trago, não trazido. É trago a palavra, cara. Trago. Trago. A gente tá em risco de vida, cara. Pera, 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 pera. Não, você disse que era seguro, Coruja. Não ajuda. É, pode ser um Velociraptor. Tomara que ele esteja vivo. Velociraptor com luz? É o quê? Um Velociraptor lamparina? Um Velociraptor bioluminescente? Vagalume. É. Eu fiquei sabendo que eles estavam testando esse tipo de criatura. Pessoal, parece ser, parece ser uma, uma minipase. É, olha lá na caixa. Oh, não, parece ser tipo caixas de, de, sei lá, pra dinossauros, sabe? Tipo, pra... Alimentação, será? Não, locomoveu os dinossauros. Que alimentação? O Mika é burro, ele se faz. Caraca, que bicho burro, nosso amigo. Tem furinhos nas caixas, ô Mika. É de respirar. Ah, então tem compsognatos aí dentro. Ou era pra ter. Ah, então abre, faz o seguinte, Mika. Mede a cara lá dentro pra descobrir qualquer espécie. São os idiotas. Mas aí, eles vão me morder. Tá escrito Jurassic Park, não Jurassic World. É verdade. Aonde? Era lá. Ih, é verdade, você tem razão. Então é mais antigo. E tá escrito... Tinha alguém aqui pegando coisas que ainda sobraram da, da, da base antiga. É, eu acho que ainda é pior, Corujo. Porque eu tava dando uma, meio que... Sabe que eu sou um cara nerd sobre esses assuntos. E eu tava olhando os blogs e tudo mais. Procurei e eu sei de uma empresa que trabalha no Jurassic World, que também trabalhava no Jurassic Park, que é em Gen. Tá vendo? E essa caixa tá escrito em Gen. E pelo que eu sei... Eu fiquei saindo numa revistinha, revistinha de teorias e fofoquinhas do Jurassic World Park. Diz que essa empresa foi processada por várias casas de corrupção. Uhum. E ela também... Ah, eu sou uma empresa. É. Cara, ô, Mika... Você tá bem, cara? Eu não tava entendendo o assunto, galera. A Gen é uma empresa que trabalha dentro do Jurassic World, que trabalhava também no Jurassic Park. Basicamente, ela é ela que dava o dinheiro pra fazer as coisas e tudo mais. Então, alguns cientistas eram da InGen. Basicamente, a InGen, ela tem muita corrupção, como o Kuro já falou. Pode ser que essas caixas aqui são alguns mercenários da InGen tentando capturar algumas espécies ou informações dos dinossauros. Ah, então eles eram meio que contrabandistas de dinossauros. É, alguma parte da empresa era, outra não. É bem complexo. Difícil de entender. Pra você, então, fica mais difícil ainda. Ah, galera, eu não sei vocês... Eu sei que vocês estão gostando muito do papo, mas eu não vim... É, é, é... Eu não viajei da nossa casa no Brasil pra vir pra esse país miserável pra morrer aqui por um Velociraptor. Então, eu tô indo embora. Ah, tá. Mas você tá indo em qual direção? Porque a gente não sabe pra onde ir. Esse é o problema. A gente tá meio que perdido. É só, a gente tem um senso de localização. Imagina só. Eita. Galera, vocês estão vendo que tem um dinossauro pastando logo ali na nossa frente e ninguém falou nada até agora. Mica, você tava olhando? Não, bicho bom. Você veio aqui. Ei, ei, ei. Lá abaixo, vai assustar a criatura. Que criatura? É um dinossauro. Criatura nada, é um dinossauro. É um estegossauro, Coruja. Falou aí, ô casalzinho. Casalzinho? Qual é, Coruja? Ele é herbívoro. Eu sei que ele é herbívoro, mas o estegossauro é perigoso. Não, 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 não se aproxima. Pera aí, galera. Não se aproxima. Então quer dizer que a gente tá no... Na jaula de um dinossauro, é isso? Ah, o Coruja tá dançando na frente do dinossauro. O que ele tá tentando mostrar com isso? É, eu tô mostrando pra ele que eu vim em paz, cara. Mas eu acho que ele não vai entender isso, Coruja. Talvez ele entenda que você... É, porque eu fiquei sabendo uma coisa. Eu fiquei sabendo que quando você fica bem à vontade na frente de uma criatura que ela tá sentindo ameaçada, ela vai sentir que você não ameaça, né? Porque você tá à vontade. Ah, que legal. Amiga, não acredita nele. Isso não faz nenhum sentido, cara. Pelo amor de Deus. E, ó, gente, um estegoçaro, mesmo ele sendo um dinossauro herbivro, bonito e tudo mais, ele é bem lindo, por sinal, mas ainda é um dinossauro perigoso, porque não sei se vocês estão reparando, ele tem aqueles negócios ali no rabo e ele consegue dar uma rabada muito forte e conseguir matar facilmente filhotes até mesmo... Mas alguém já chegou perto dele. Alguém já chegou perto dele. O quê? Alguém já chegou perto dele. Ah, mas provavelmente alguém treinado, coisa que não é... Olha lá, tem até uma lamparina iluminando ele, ó. Colocaram isso antes e o dinossauro foi pra lá, ó, cabeção. Ele é burro, né, Mika? Pena. E, aparentemente, pelo que eu tô vendo, isso aqui não parece ser uma jaula de estegossauro, não, galera. Parece ser um lugar que tenha sinal de rádio. Parece... Aqui parece muito com o antigo parque, né? Ele deve ter fugido pra cá. Mas, pera. Pelo que eu sei, o Jurassic World inteiro tem cercas e... Coloc, e se a gente estiver no antigo parque? Tipo, nos terrenos do Jurassic Park. Não, acho que não, porque pela construção ali dessa antena não parece... Pessoal, vocês pararam pra perceber que o Indomers fugiu? E, basicamente, ele conseguiu quebrar as cercas. E a gente sabe que as cercas do Jurassic World, elas são elétricas. Então, os dinossauros não conseguem fazer isso. E aí, o Indomers consegue passar e agora o Estegossauro... Você tá dizendo que ele tem ataque de choque? Super, super choque? Não, burro. Eu tô dizendo que alguma coisa aconteceu e talvez a eletricidade do parque tenha caído. O Enem é imune. Que imune? Tá achando que ele é o quê? Meu Deus! Não, se ele estiver atacando o parque agora! E se ele estiver atacando o parque exatamente agora! Tipo, foi atrás das pessoas lá no meio do parque onde a gente estava agora, cara. Tipo assim, matando, comendo e dando várias mordidinhas com os insetos. Ataque da linguinha! Porque se for igual ao primeiro filme, todos os outros dinossauros fugirem. Então, a gente vai ter que fugir do Carnotaurus, porque tem já aula de Carnotaurus. Por que a gente já não foge pra outro lugar? A gente vai ter que fugir do T-Rex, a gente vai ter que fugir de vários outros dinossauros. Além desse bicho branco, tem também os Velociraptores. E pelo que eu sei, eles têm os Velociraptores treinados. Então, a gente tá ferrado. Vamos seguir esse caminho e ver de onde dá, galera. Porque eu não tenho outra ideia além dessa. É, vamos seguir e vamos torcer pra gente encontrar pelo menos a área principal do parque ou alguém que nos ajude. Galera, tá até amanhecendo e nenhum sinal de nenhuma construção. Ô, Boca Santa! Boca Santa? Nunca tinha ouvido esse termo. Tá, talvez tenha alguém aí pra nos ajudar, né, Mika? Pera aí, Mika, você não pode sair entrando. Tem que bater na porta. É, até que não dá, ó. Tem uma alavanca aqui, burro. Ô, de casa! Ah, tá. Ah, é uma porta blindada. A gente tá salvo! É melhor a gente entrar? Será que se eu apertar a alavanca aqui de novo, ela fecha? Pessoal, pessoal. A gente tá no meio do nada, galera. É melhor a gente entrar em qualquer lugar. Você acabou de nos trancar? Foi isso que você acabou de fazer? Ou foi impressão minha? É, ele trancou a gente. Ah, que legal, Gênio. Agora a gente tá trancado. Tá, então a gente pode... Que bom, né? É, que bom, mas aí que tá. A gente não sabe agora onde a gente ficou trancado. Vai que é uma jaula com outros dinossauros. Mas, aparentemente, deve ser um lugar de trabalho, porque parece ser uma construção de onde os funcionários ficam e tudo mais. E aqui tá bem geladinho. Parece que tem ar aqui. É aqui que eles fazem os dinossauros, eu acho. Hã? O que você acha isso, Mika? Porque aqui é super secreto, galera. Ah, e tá com cheiro de médico. Eles não fazem aquilo de tirar o fóssil do âmbar e daí eles fabricarem o dinossauro artificialmente? Espera aí, o que seria cheiro de médico? Já vou em consultório médico? É, cheiro de hospital. Tipo, lugar limpo que você quis dizer, não cheiro de médico. Tipo assim, médicos não tem cheiro, eu acho. Alguns tem, mas alguns não. É, eu acho que o Mika tava certo. Olha só. É um mega laboratório. Caraca, é muito lindo, por sinal. Olha isso, Coruja. Mas por que eles colocariam um laboratório fora do parque? É, talvez pra fazer algumas coisas que a galera não quer ver. Isso é estranho. Pra servir seguro, eu acho. Tem até umas máquinas aqui que eu nem sei pra que serve. Tá, tá. Pessoal, a parada do laboratório fora do parque é esquisito. Mas o que tá mais esquisito é cadê o pessoal trabalhando no parque? Tem até umas câmeras aqui. Uou, o que que é isso? Gente. Parece uma metralhadora, ou sei lá. Metralhadora, como assim? É, nas câmeras. Apareceu uma câmera aqui que tinha uma arma muito grande em cima do teto. Tá, pessoal. Vocês estão reparando que na parede tem a mesma logo da InGen? Então, possivelmente, pode ser um laboratório da InGen. É, eu percebi. De uma empresa tão corrupta como essa. Talvez tenha... Pessoal, talvez tenha sido ela que tenha criado aquela atrocidade que atacou a gente. Olha, galera, ovos. E ainda tá funcionando, olha. Tem alguma coisa perfurando o ovo aqui. Ah, são incubadoras, Mika. Eles colocam os ovos dos dinossauros aqui pra meio que aquecer. Basicamente, eles fazem esse mesmo processo com as galinhas hoje em dia. Tipo, pra aquecer os ovos das galinhas em maior quantidade. É interessante. Será que teria como a gente cuidar aí em casa? Não, Coruja, nem pensa. Imagina você criando um dinossauro grandão daqueles na sua casa. Ele ia te engolir por inteiro, cara. Você nem sabe que espécie que tem aí dentro. Nem mexe, cara. A gente precisa entender e achar alguém pra gente sair daqui. Porque, pelo amor de Deus, eu fui escutar você pra ir atrás do Jurassic Park. Interessante. A de, viu? São remédios, cara. Pessoal, vamos encontrar alguém que preste pra gente tentar sair daqui? Pelo amor de Deus. Qualquer tipo de remédio pra... Pra os dinossauros? Esse aqui eu tomo. Olha lá. Pessoal, olha... Mas tem gente que trabalha aqui, ó... Tem algumas câmeras de segurança que não estão funcionando. Estranho, né? É, eu tinha reparado nisso. A câmera 2 e a câmera 3 não estão funcionando. Tá, eu vi que tem mais coisa pra cá. Me segue. Vai, Corujão. Anda pra frente, pelo amor de Deus. Eu não. Vai você primeiro. Tá se batendo aí? O que é isso? Caraca. Olha, atrás de você tem um holograma. Ai, caraca. Peraí. Um dinossauro? Ah, o Coruja. Caraca, galera. O quê? O que foi? Essa espécie não existe? Como assim ela não existe? É, eu tô falando pra você. Desde quando você sabe o que existe e o que não existe? Eu sei, cara. De dinossauro conheço. Falou o biólogo, né? Eu conheço muito sobre dinossauro, cara. E eu sei que essa espécie aqui não existe. Tipo assim, parece um parasolófos. Mas ele tem os detalhes de estegossauro nas suas costas. Tá vendo esses espinhos? São iguais os espinhos que a gente acabou de ver com aquele estegossauro pastando. O que não faz sentido porque o parasolófos não tem espinhos nas costas. O que parece ser um dinossauro híbrido. Tipo, quando junta mais de um DNA. Aí vira híbrido. Eu não entendi direito, mas eu entendi. Eu achei legal. Legal, Mika. Isso é uma atrocidade. Tipo, as pessoas não podem fazer dinossauros híbridos. Porque senão começa tudo o caos. Tipo, teoricamente, talvez aquela criatura que tava atrás da gente, branca, talvez seja um híbrido. É porque o material genético deles não batem. Só que aí, usando ciência, eles fizeram bater. Ah, eu acho que você entendeu um pouco, pelo menos. Entendi. O que você tá vendo aí, coruja? Tem dinossauros aqui, mas eles estão em incubadoras. Bebês. São bebês dinossauros. E tem gaiolas também pra colocar os dinossauros presos. Por que esses aqui não estão dentro dos ovos? Eles não estão catologados, ó, gente. Vocês conseguem ver aqui, ó. É, talvez sejam dinossauros que eles estão testando. Eu não sei. Eu não sei como é que funciona essa parte esquisita. Mas uma coisa que eu reparei, pessoal, é que o café que tá aqui em cima da mesa ainda tá saindo fumacinha. Isso quer dizer que... As pessoas saíram correndo. Tem alguém aqui, Mika. Tu acha que ela vai estar escondida aonde? Atrás da incubadora? Brincando de pique-esconde? É que a gente não olhou todo o laboratório ainda. É, mas o laboratório é enorme. Pra, tipo assim, esse laboratório, no mínimo, era pra ter no mínimo 40 cientistas trabalhando aqui. A gente não encontrou ninguém, porque não tem ninguém aqui. Me ajuda, cara. Me ajuda. Galera, tem uma câmera aqui. Tem uma câmera aqui. Vem logo. A gente precisa ensinar pra eles ver a gente. Volta aqui. Volta aqui que eu tô... Tem um negócio aqui. Parece um computador mostrando... Onde ficam os dinossauros na ilha. Que interessante isso aqui. Meio que parece que cada dinossauro tem um GPS. E olha, tem esse aquário também que tem algumas água-vivas nadando e algumas lagostas. Eu ouvi dizer que eles utilizaram bastante DNA de outras criaturas, como anfíbios. Ah, tem também alguns animais de água, né? Que eles usaram como água-vivas e lagostas. Pra meio que completar a cadeia genética. Talvez alguma criatura dessa tenha esses DNAs. Pessoa... Olha vocês! Galera... Olha pra gente! A gente tá aqui! Hã? É sério que... Que vocês estão parados dançando na frente da câmera achando que alguma coisa vai funcionar? Vai chamar a atenção! Vai chamar a atenção de quem tá vendo, cara! Vai, vai! Vai chamar bastante atenção. Os caras vão olhar e vão falar. Quem são aqueles dois idiotas bobos dançando na frente da câmera? É essa a atenção que vocês querem? Mas é um departamento secreto, provavelmente, então a gente não deveria estar aqui. Ai, não! Eles não vão falar de gente! Galera, fica longe! Não deixa a câmera ver a gente, ó! Tá aqui, passa por passo! Pessoal, assim, eu queria que vocês tivessem razão, mas basicamente vocês não entenderam a gravidade dessa situação. A gente tá vivendo basicamente o que aconteceu no primeiro Jurassic Park. Alguma coisa aconteceu, pessoal! As pessoas já abandonaram o parque, vocês não tão percebendo isso? Não tem nenhum cientista trabalhando nessa área enorme. Era no mínimo pra ter 40, 50 cientistas aqui, como eu falei antes. E vocês não me ouvem. Vocês não me escutam, cara! É, parece que nós o Docs tem razão. É meio esquisito, não tem ninguém aqui, né? Galera... Peraí, então, a minha teoria se comprova. Ah, que teoria? Aquele dinossauro... Aquele dinossauro branco esquisito! Será que ele realmente tá atacando o parque? Ah, quando eu chamo de dinossauro, teoricamente, um só não tem o poder de atacar o parque, mas sim, ele tá solto e pode estar atacando algumas pessoas, pelo menos. O que ele tentou fazer com a gente, por sinal? Indominus Rex. Ah, Indominus Rex? Ah, não, Mica, é tiranossauro Rex. Não, olha aqui, Loki. Tipo, eu sei que ele é indomável, mas... É tiranossauro Rex. Dá uma olhada. Ah, o que que você tá vendo aqui? Indonomino? Indono... Indono... Indonomo... Peraí, ele vai aparecer de novo, calma aí. Ah lá, Indonomo... Ih, o que passou? Era igualzinho aquele que a gente viu? Sai da frente, deixa eu dar uma lida. Peraí. É, Indominus Rex, mas... Indomonos, Indomonos, Indomonos. Parece muito o dinossauro que a gente acabou de ver, ele é branco, cheio de coisas atrás, né, pessoal? Como que é o nome dele mesmo? Com certeza é ele, cara. Indominus, Indominus, Indono... Indono, é esse negócio aí. Quer dizer indomável. Um tiranossauro Rex indomável, seria mais ou menos isso, eu acho, a temologia do nome. É, ele é bem parecido com o que a gente viu mesmo. É igualzinho aquele lá que tava solto. Ô, Loki, mas que dinossauro é esse Indominus? O Rex, eu sei que é do T-Rex, porque olha ali. É, pelo que eu tô percebendo, esse monitor tá mostrando vários dinossauros que nunca existiram. E tá escrito ali embaixo, processo de genoma. É, Loki, eles estão brincando de Deus! Eles estão criando novas raças! Meu Deus do céu, hein, Jane, não para! Meu Deus, que irresponsabilidade! Isso é totalmente instável! Peraí, 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 peraí. Peraí, vocês tinham falado que era o quê? Um T-Rex com o quê? Com um Velociraptor. Ai, ferrou! Se der certo, a gente tá ferrado, porque ele vai ter a força do T-Rex e a velocidade do Velociraptor! A inteligência, teoricamente, do Velociraptor é um pouquinho melhor, mas a velocidade também. É, a gente tá ferrado! Não, eu acho que não, aquele dinossauro deve precisar pelo menos umas 3 toneladas. Eu acho que umas 3 toneladas não consegue correr naquela... Tá, tá, pessoal, mas tem outros dinossauros aqui, ó. Tem o Estegoceratops, que parece ser um Estegocera... Estegossauro, tô até nervoso, com o Triceratops. Tem também um outro ali que passa rápido, que é o Paradenonixus, que parece ser um Parasolópolis. Tá, legal, mas e se o Indononumus Rex aí, o que a gente vai fazer com ele? Fugir daqui, encontrar alguém, meter o pé do parque, pegar um barco e ir pra casa. É isso que a gente vai fazer. Como se esse Indonumuno... Indonomonos... Ind... Essa criatura esquisita aí... Indominokis! Indominus Rex, pessoal, é Indominus Rex. Peraí, olha esse aqui, galera. Esse é o mapa da Engine. Vocês sabiam que, quando construíram o Jurassic Park, eram 5 ilhas. É a Ilha Sorna, e tem as outras 4 ilhas, que são consideradas Ilhas das Morte. Que é a Ilha da Morte, né? Em espanhol. Ah, você sabe falar espanhol. Não, é o que eu falei errado, é que na verdade é Ilha da Morte. Muerta, é Muerta. Muerta da Morte. É isso aí, meu. Exatamente. Então, tem mais de uma ilha. Agora sim é a Ilha da Morte, né? Porque a gente vai morrer aqui. Ah, isso é engraçado, Coru. Engraçadão. Pessoal, o que foi isso? Caraca. Eu escutei também. É, que estranho, parece ser um negócio de máquinas, né? Olha! Com tubos de ensaio e também tem uma outra jaula ali. Super grande. Parece ser uma jaula que... Ai! Vê, cara, não encosta. Tá choque? É, tá choque. Aparentemente essa aqui deve ser a menorzinha que a gente tem no parque. Eita, Priola! Para, pessoal. Provavelmente essa aqui deve ser pra cuidar de dinossauros filhotes. Acabaram de nascer, eles pegam da incubadora e colocam aqui. Cuidado, alta voltagem. Obrigado, Coruja, por traduzir. Só que o que eu tô achando estranho, galera, é que essas incubadoras são maiores do que a gente conhece. Então, os dinossauros daqui são bem maiores. É, onde eles criaram o Indomunus, o Indomunus Rex. Indomunus Rex. Que eu estou pegando os setups. É, também pode ser. Tá, mas pelo lado bom, pessoal, se o Indomunus Rex está solto pelo parque, a gente pode ficar por aqui, né? Porque não tem como ele entrar... Mas, peraí, 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 peraí. Os cientistas fugiram daqui e significa que ele é seguro. Ah, é, você tem razão. Mas é melhor do que ficar lá fora, né? Então, a gente fica por aqui. Porque é impossível um dinossauro entrar dentro desse laboratório. Parece ser bem fortificado. Então... Eita. Pessoal, vocês ouviram esse barulho? Que barulho foi esse? Corre, galera, pelo amor de Deus. Ele quer entrar aqui. Por onde veio esse barulho? Será isso? Será que o Indomunus conseguiu entrar? Ai, estou com medo, Loki. Pessoal, vocês ouviram esse barulho? Eu acho que vem do corredor. Pode ser o Indomunus Rex ou pode ser outra criatura. Tinha como não escutar, cara? Tinha como não escutar? Mica, pega alguma arma, alguma faca. Com o cacetete aí no laboratório. A gente precisa bater nesse dinossauro assim que ele vem pra cima da gente. Não tem nada aqui. Você acha que eu já não pensei nisso, velho? Eu olhei por tudo. Até apertei esse botão vermelho aqui pra ver se ia acontecer alguma coisa. Mica, não aperte nenhum botão vermelho, cara. Pelo amor de Deus. Seringa, a gente está nos olhos dele. Seringa? Ô, Coruja, presta atenção. Tipo, se aparecer um Indomunus Rex, não tem como a gente bater nele, não, cara. A gente tem que fugir. E não tem como a gente ganhar na corrida. É, mas a gente tem que dar no pé agora. Antes de ele aparecer, a questão é... Aquele dinossauro era muito alto. Eu acho que ele não consegue entrar nesse túnel. Consegue? Meio baixo demais, e mesmo... É o Sherlock Holmes, o Loki, hein, velho? Ah, eu não sou o Sherlock Holmes. Eu só vi o óbvio. Mas a questão é, pessoal, eu acho que o barulho deve ter vindo lá de cima e deve ter ocuado pelos corredores. Mas, de qualquer forma, pode ser que ele esteja na porta que a gente entrou. Então... Não vai servir que nem uma cobra cuspideira. Tipo o ataque da minhoca. Ele começa a se contorcer e se revirar e conseguir se arrastar entre os túneis. Cobra cuspideira. Ele vai atacar a gente com os dentes escravedeados. Dentes escravedeados. Ai, meu Deus do céu. O ataque dos dentinhos, Mika. Ele vai engolir a gente. Para! Cala a boca, Coruja. Não tem como ele entrar aqui dentro do túnel desse jeito... Cara, não tem nem como ele passar por aquela portinha ali, tá vendo? Tá bem apertadinha. E se ele começar a destruir tudo? Tipo, ele sente o nosso cheiro. A gente veio de lá, então é melhor realmente a gente não voltar por lá. Porque ele vai ficar... O Loki tá cheirando o CC. Ele tá todo suado, esquisito. Ah, engraçadinho. Eu não quero saber de vocês, não. Eu vou vim pra cá e se vocês quiserem me seguir, me sigam. Porque, pelo amor de Deus, vocês só ficam me zoando. E a questão é, não tem como ele passar aqui dentro. Não tem como ele quebrar ferro, Mika. Quem sim? Ele é super forte. Você já viu aquela mandíbula? Ah, e além do mais, eu e o Coruja, a gente tá te seguindo? Porque se ele vier atrás da gente, a gente consegue seguir e te usar de isca. Porque, tipo assim, a gente é mais rápido que você. E você sabe o motivo, né? Ah, mas você pode ser mais rápido, mas eu sou mais forte, mais inteligente. Então, pode ficar tranquilo. Fiquem atrás de mim, que eu vou salvar vocês. O quê? Você nem conhece o parque. É, e aparentemente a única pessoa que conhece é você e que trouxe a gente nessa emboscada. Porque se não fosse a sua ideia, genial de falar, nossa, vamos ver o Jurassic Park. Vamos ver o Jurassic Park de noite. Aí a gente foi lá ver. E pei, tomamos no pei. Apareceu o Indominus Rex, atacou a gente. É, mas se você pensar pelo outro lado, a gente estaria no parque. Aí sim a gente seria atacado pelo Indominus. Porque se você pensar bem e melhor, provavelmente ele também atacou o parque lá em cima, idiota. E se a gente não estivesse lá, ou quer dizer, a gente não estivesse aqui, a gente teria sido morto por outros dinossauros. Porque com certeza ele deve ter solto todos os dinossauros. É, só que a questão é, seu gênio, que provavelmente deviam ter mais pessoas. E aí que tá. E tem soldados também. Coisa que a gente não viu aqui agora. Aí, Loki, foi mal. Mas nessa o coruja leva. Imagina se a gente estivesse lá na superfície com os ossinhos e nossa carninha cheirando pra ele comer. Mica, a gente estaria no parque principal. E teoricamente, provavelmente, quando essa criatura fugiu, tiveram, sei lá, algumas coisas de evacuação. Então, os soldados apareceram, evacuaram as pessoas e a gente ficou pra trás. Tô sabendo não, hein? Eu não escutei nenhum tiro até agora. É, porque essa ilha é gigantesca. Você não tá vendo que a gente tá andando, 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 andando e não encontra ninguém. É, falando nisso, vamos continuar andando, 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 que eu não quero mais ficar aqui. Espera. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? E vocês já evacuaram a ilha? É, então. É isso que eu tô me preocupando. Eu quero encontrar logo alguém pra sair logo desse lugar. Vocês não querem ir pro escuro, né? Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, ó. Não, a gente vai pro claro, Mika. Você tá ficando maluco? A gente tem a opção clara pra ir, você quer ir logo pro escuro? Mas como eu sou teimoso, eu vou escolher esse aqui. Vem. Sem contar que a escada tá descendo. Dessa vez eu vou dar razão pro coruja. Dessa vez, realmente, a gente tem que ouvir ele. Porque ele fala algumas besteiras, Mika, mas dessa vez ele tem razão. Tipo, ir pro escuro, agora não seria uma bela opção, não. Agora eu me senti ofendido. Desde quando vocês pararam de me escutar, cara? A gente nunca te escutou, Mika. Na verdade, quando que a gente escutou ele a última vez, Mika? Nunca, eu acho. É que você sempre fala umas ideias loucas. Na verdade, a gente escutou ele, sim, pra ir no Jurassic Park abandonado, então... E vocês gostaram. Vocês gostaram muito. Ah, tô vendo. A gente não devia ter escutado, então... É, e se deu tão errado aquela sua ideia, eu acho que a gente tem que voltar aí pro escuro. Vai cagar, Mika, cala a boca. Gente, ó, não vamos perder a cabeça. Pelo amor de Deus, a gente precisa se concentrar. Como eu falei, provavelmente já evacuaram a ilha. Então deve ter poucas pessoas ainda aqui. E aí a gente não pode ficar pra trás. Então a gente tem que encontrar logo uma instalação, conseguir contactar com alguém e meter o pé logo. Porque, pelo amor de Deus, eu não quero mais ficar com esses dinossauros híbridos aparecendo. Porque vocês viram os monitores ali, tem um monte de espécie e a gente não sabe nem pra onde a gente tá indo. Essa que é a questão. Agora a gente vai ter que dar sorte pra encontrar uma saída, né? Porque esse lugar é tão grande que talvez isso aqui não dê em nenhum lugar. Ou pior, é assim, dê dentro de uma jaula ou talvez em algum lugar que eles tratam os dinossauros. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Vocês ouviram esse barulho? Tá vindo lá da frente, não tá? Esse é barulho de dinossauro ou de alguma outra coisa? Ai, galera, o que que é aquilo? Meu Deus! O que que é aquilo? Pessoal, o que que é aquilo? Meu Deus do céu! Eu vou... Tá, tá, será que ele é bom? Ai, corre, corre! Sobe, sobe, sobe! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai, vai! Ele passou direto, ele passou direto! Fecha, fecha a porta! O que que foi aquilo? Ai, um pouquinho dele eu vi! Ai, pessoal, o que que foi aquilo, cara? Aquilo não era o Indominus, era um outro dinossauro, tipo, ele era, ele era preto e, tipo, menor, sabe? Mas ele tinha dentes cravejados, igual o Indominus, e poderoso. E ele ficou com o bracinho belangando, parecia que ele sabia o que fazer. Calma, coruja, eu vou... Quer uma respiração boca a boca pra melhorar aí? O que? O que? Nada, era ajuda só. Mas o que que eu ia falar? Ó, galera, se aquele Indominus Rex era uma fusão do T-Rex com o Velociraptor, Aquele ali parecia um Velociraptor com o T-Rex, tipo, ele tinha mais Velociraptor do que o T-Rex. Hum, entendi, ele tinha mais DNA de Velociraptor, talvez por isso o tamanho dele é mais reduzido. Você tem razão, Mica. E também o jeito dele andar parecia ser mais inteligente, eu não sei dizer. Parece que ele olhou no fundo da minha alma, coisa que o Indominus não fez. Esse fez, ele olhou pra dentro de mim. Parece que ele entendia. Meu Deus, meu Deus, ai, que salvação. Se eu não tivesse essa escada, se eu não tivesse essa escada, se a gente tivesse pelo menos enrolado mais um pouquinho, Pra onde a gente estaria? Eu já sei, dentro da barriga daquele dinossauro... Não, provavelmente... Meu Deus do céu, se eu contar o tempo que a gente passou aqui dentro, já tá de dia! Cala a boca, coruja. A questão é, provavelmente só um morreria. Porque ele não é tão grande como o Indominus, então ele atacaria alguém enquanto os outros dois fugiriam. Eu tava torcendo pra ser você, pra ser bem sincero, porque você não fica quieto. Eu não sei se tem barriga de pancetinha. E barriga de pancetinha, o quê? E vamos falar a real... Onde a gente tá? Galera. Onde a gente tá? Peraí. São uns grátis. Ai, não. Isso são jaulas. A gente tá dentro ou fora da jaula? Ah, eu acho que a gente tá dentro de uma jaula. Tá. Ah, legal. Agora a gente virou comida. Beleza. Que tipo de jaula é essa, será, pessoal? O tipo, será que é uma jaula... Deve ser aquele dinossauro esquisito. Ele deve ter entrado por ali, por isso que a porta já tá aberta. Não tem como ele ter entrado por ali, porque o buraco dá uma pessoa só. Não uma criatura, ô coruja. Pelo amor de Deus, cara. Parece até que é bom. E esse sim pode ter o ataque da minhoca. Ele pode meio que se contorcer e entrar pelas idades pequenas. O ataque da minhoca que tá na sua cabeça, porque não pensa mais o quê? O tamanho dessa grade parecia um dinossauro grande, né? Senão eles não teriam feito tão grande assim. Ah, vou... Você jura. Pessoal, aquilo ali não é alimentadores de dinossauros carnívoros? Tipo, eles colocam geralmente as vacas, os bois bem grandes ali, pra alimentar os dinossauros. Então possivelmente... Então vamos dar no pé, imagina se ele estiver aqui. Olha, tem... Ô coruja, você fala que... Você passa por uma parte quebrada e não avisa a gente? É, eu tava dando fora daqui, como vocês não viram essa parte quebrada? É, porque eu tava reparando no alimentador. Então se tem uma parte quebrada aqui, provavelmente o dinossauro escapou. E cara, o que tá acontecendo nesse parque, cara? Nada tá funcionando. Parece que a energia elétrica realmente parou de funcionar. Porque as secas ficaram todas ruins, parece. Gente, vamos ficar tudo junto. O que foi? Pegadas. Ai, pessoal, as pegadas foram pra lá. Então, eu acho que a gente tem que vir pra cá, né? Tá, eu vi umas coisas militares ali, mas eu não vou nem dar uma olhada, porque as pegadas estão pra lá, então eu não quero nem ver. É, Corujinha, vamos pra cá, vamos. Vamos pra cá, porque aqui tem um caminho. Tá bom, tá bom. Aparentemente deve levar a gente pra algum lugar nessa ilha. Cara, essa ilha é muito grande. E, tipo, tem vários lugares que não estão colocados no mapa pros turistas. Parece que são lugares que só o pessoal que trabalha aqui, né? Sabe? É, tipo, lugares secretos, eu acho. Alguma coisa... É, tipo... Olha, tem uma coisa aqui. Pessoal, tem uma coisa aqui. Pode ter ajuda. Cuidado, cuidado. Da última vez que a gente... Alguém, alguém aí. Aê, galera, tem uma câmera, o Kuro, o Loki. Olha, olha. Tem alguém aí? É um laboratório. É um laboratório, é um laboratório. Pode ser que tenha algum cientista aqui. Alguém? Alguém aí? Muitos ovos de novo, muitos ovos. Tá abandonado de novo. Mais um laboratório que a gente encontra, Mika, que não tem ninguém. Não tem alguma internet aqui pra gente mandar mensagem? De novo aqui, olha só, Loki, o Indominus. É, pelo visto eles estavam criando algumas coisas bem bizarras aqui. Mas, ó, eu não sei o nome daquela criatura, porque tá aparecendo só o Indominus. Esse estegoceratops e o paredonixos. Não tá aparecendo nenhuma criatura igual àquela, né? A gente tem que tentar descobrir o que é aquilo, porque aquilo atacou a gente daquele jeito. Tá. Isso aqui pode nos ajudar, Mika. É, localização de cada dinossauro. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Só que eu não sei onde a gente tá. É, o problema é que a gente não tem referência de onde a gente tá. Mas, pelo que eu sei, os dinossauros herbívoros geralmente tendem a ficar meio que nos litorais da ilha. E os maiores carnívoros geralmente ficam no meio da ilha. Então, se a gente estiver no meio, a gente tá ferrado. Porque aí vai ter bastante dinossauro. Tá. Vocês viram praia? Eu não vi praia. Mas tem praia aqui, Coruja. Pelo amor de Deus, esse cara já... Mas você não entendeu? Então a gente tá no meio da ilha. Ai, caraca, ferrou. Eu não tinha pensado nesse detalhe. Mas você é burro, cara. Ai, meu Deus do céu. A gente precisa ir embora daqui o mais rápido possível. Olha, tem um rádio aqui, pessoal. A gente não viu. Tá, tá. Alguém sabe ligar. Isso aqui só é uma transferência de rádio. Pra ele conseguir transferir a imagem pra outro lugar. Alô? Oh, a gente precisa de ajuda. Ah, é uma câmera. É verdade, Mika. Mika, para de rir na frente daqui. Ajuda! Ajuda! Mika, você não tá vendo que a câmera tá desligada? É um pai nosso? Você tava imitando a cruz? É, tipo... Ajuda a gente, tipo... A gente. Daí eu tô botando as mãos assim pra trás. Ah, ele tá representando como se tivesse muita gente aqui. Acho que é isso. É. Hã? Né? Mas acho que não funcionou muito, não. Ah, minha intenção. Vou sair daqui. Não, ele não vai ligar. Vamos dar um pé. Vamos seguir o caminho, né? Ah, que caminho? O caminho para aqui, Coruxa. Ué, é só a gente seguir o caminho, entendeu? Ah, mas aí que tá... A gente cria. A gente vai criar um novo caminho, porque não tem caminho nenhum pra isso. E se a gente estiver indo pra uma outra jaula... Eu não teria certeza exatamente. Caraca, olha o tamanho dessa árvore, cara. Olha, essa árvore aqui provavelmente deve ser muito antiga. Olha o tamanho disso. É. E se vier um dinossauro grande, a gente sobe nela e fica ali. Ah, claro, Mika. Nós somos os Mico Leão Dourado. O único que parece o Sagui é o Coruja. Tem o mesmo corpinho de Sagui. O quê? Interessante aqui. Olha. Interessante. Areia. Pessoal, peraí. Essa imagem eu lembro. Quando eu comprei a passagem pra gente vir pro acampamento, eu lembro que tinha uma imagem dessa. Pessoal, aqui tem um porto. É isso, é isso. Parcos, parcos, parcos. A gente vai encontrar uma saída, cara. Graças a Deus, nós vamos embora daqui, pessoal. Uhul. Vambora. Vambora. Aí, o pessoal deve estar aí evacuando a ilha. Ah, não. Ah, é tarde demais. Você estava certo, Coruja. Mas foi eu que falei, Mika, não foi o Coruja. Ah, você então estava certo. Galera, cadê os barcos? Cadê os barcos? Cadê todo mundo? Eles evacuaram a ilha. Eles já evacuaram a ilha. Ai. A gente vai morrer de verdade. Tá, tá certo, tá certo. Eu lembro de ter visto umas coisas quando eu aluguei o acampamento. Basicamente, eu sei que tem uma central de controle onde tem uma antena bem grande. Tipo, tinha até esse passeio. Só que eu não marquei na viagem porque eu achei desinteressante. Mas, pelo que eu lembro do mapa, eu acho que essa antena fica perto do centro da ilha. Então, se a gente está... A gente está no litoral. Então, a gente tem que ir para o centro. Basicamente, a gente pode pedir uma... Ah, a gente pode ficar aqui, na verdade, né? Uma ajuda pelo satélite. Tipo, talvez algum barco. A gente tem que ficar aqui. Não, o que ficar aqui, Coruja? Tá maluco? Você não disse que o centro da ilha é onde tem os carnívoros? Aqui a gente está mais safe. É, mas você pensa que a gente tem que comer e eu já estou com fome. Minha barriga precisa de alimento. Ah, vocês estão me deixando maluco. Vamos fazer o plano do Loki, Coruja. É, a gente encontra o satélite, a antena grande e tenta comunicar com o barco. E, comunicando com o barco, a gente sai daqui. E aí, ao mesmo tempo, a gente pode passar por algum lugar que tenha comida. Talvez o centro de segurança... O quê? Dá errado? Para de ser pessimista, Coruja. Pessimista? Você está querendo ir de encontro com os carnívoros. Não, não é de encontro com os carnívoros. Você ouviu direito. Eu preciso achar o satélite da antena para a gente sair daqui. Ou a gente pode ir... O que é aí, do Coruja? Ou a gente pode encontrar o centro de treinamento onde ficam os soldados do parque. E aí, talvez, lá a gente consiga achar. Então, leva a gente logo. E para de falar e faz mais. Ah, legal, hein. Faz mais. Como se eu soubesse para onde eu estou indo, né, ô seu inteligente. Aí eu preciso de um mapa primeiro para ele saber. Parabéns, vocês dois. Ficam aí discutindo e a gente está aqui. Tipo, pode vir um dinossauro e só comer a gente, cara. É, o Mika tem razão. A gente tem que ficar de olhos abertos. Até porque a gente já viu dois dinossauros soltos por aqui. Tá, mas a questão é, pessoal. A gente pode tentar também achar um centro de segurança. Onde a gente pode pegar arma e talvez a gente pode sobreviver caçando dinossauros herbívoros. Tipo, comendo igual o Homem das Cavernas. E se a gente, talvez, subisse nessas árvores? Eu já dei essa ideia. Subir nas árvores para quê? Eu não sou um macaco. O quê? Vocês ouviram isso? De onde a gente está vendo esse barulho? Ai, galera, olha em cima da montanha. Aparentemente tem um Carnotauro lá em cima. O que? Carnotauro? Tipo, Carnotauro tem nome de carne, né? Então, significa que... Sai que corujinha está vindo para cima da montanha. Meu Deus do céu, corre, corre, corre. Deu um tronco ali na frente. Vamos tentar se esconder dentro dele. Vem, 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 vem. O que ele está fazendo aqui? Eu quero tirar sua barriga na minha frente. Corre, corre, pessoal. Corre, entra aqui, entra aqui. Calma, ele viu, ele viu a gente. Ele está parado. Cala a boca, cala a boca. Deixa eu falar. A gente não estava no litoral. Por que ele está aqui? Ele veio caçar os dinossauros herbívoros. É, e ele é dinossauro de médio porte. Ele não é de grande porte. Tipo, ele está indo embora. Ele está procurando a gente. Faz silêncio, galera. Ele está rodeando. Eu acho que ele não entendeu. Eu acho que a gente deu um olhar nele. Ele parou, ele parou. Mica, ele parou ali. Olha a carinha dele. Ele está procurando alguém. Caraca. Calma, calma. Sai daí, Mica. Sai daí que ele vai passar por aí. Calma. Tá, eu acho que ele está indo embora. O fato dele é ruim. É, talvez ele não tenha sentido o cheiro de coruja. Cheiro podre. Talvez cheiro de esterco. Calma a boca, você tem outra. Ele foi embora, ele foi embora, pessoal. Cara, está todos os dinossauros soltos na ilha. Carnotauro, Indomirus e aquele bicho preto que a gente não sabe o nome. Caraca, pelo amor de Deus, a gente está ferrado. A gente vai morrer. É, estou começando a achar que a gente vai. Quem será que soltou? É essa a pergunta que você fez agora? Tipo, quem será que soltou eles? É, imagina se na verdade não foram eles que saíram e se uma pessoa maligna que quer matar todo mundo aqui soltou os dinossauros. Ah, com certeza, Mica, com certeza. Tá, pessoal, ele foi para lá. Então, eu não vou voltar. Vamos seguir reto. Ó, tem outro caminho para cá. Vamos vir para cá. Tá, pelo menos se o Carnotauro passou por aqui, ele deve ter afastado outros predadores menores. Ou até mesmo maiores. Então, a gente tem pelo menos um ponto. Então, talvez a gente seguir nesse ca... O que é uma jaula? São jaulas. Ai, meu Deus. Eu estou vendo um dinossauro ali. É uma base. É uma base. Estão os dinossauros presos e os dinossauros soltos, Mica, que eu não estou chegando muito bem. Eu vi um. Ele está preso, Loki. Vamos lá. É uma base, galera. Pode ter alguém ali. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Não vai assim do nada. A gente não sabe. Pode ser que... Calma. Estou vendo um rabo ali. Pessoal. Tem alguém aí? Parece... Parece ser um acampamento... Eu acho que eu já entendi. É um acampamento de caçadores. Tipo, eles estão na ilha tentando capturar os dinossauros. Caraca. Mas espera. Ainda está escrito... J-P-A-P. Jurassic Park Animal Control. Jurassic Park? Não é do Jurassic World. É, talvez alguma empresa, cara. Como eu falei, esse parque é gigantesco. Tem várias empresas sócias. Talvez uma empresa está tentando se dar bem por trás. E provavelmente ela está capturando dinossauros para tirar eles da ilha. Para fazer um zoológico fora da ilha. Não sei. Talvez isso que fez dar tudo errado e os dinossauros escaparem. Pode ser. Caraca, estou começando a achar que a ideia do Mika talvez de sabotagem não é tão ruim. É, pode ser que tipo, não tenha sido uma pessoa em si. Olha, tem outros aqui. Tem outros aqui. Mais um grupo de pessoas. Uma empresa. Esse aqui não é aquele dinossauro? Aquele Galimunus? Galinimus? É, parece ser um Galinimus mesmo. E olha só, esse aí parece ser filhote ou talvez... Não, filhote não. Adolescente. Eu conheço os dinossauros. Eu conheço bem. Ah, Coruja, você chutou. Tá, pessoal. E esse aqui, Loki? Esse aí? Eu não conheço. Olha, parece ser um Paxilofossauro, mas eu acho que não é. Não, pessoal. Eu acho que é um Estígio Moloche. Ele tem esse crânio endurecido. Basicamente, ele consegue quebrar concreto com essa cabeça dele resistente. Ah, eu sei qual é. Mas eles são herbívoros, não são? Eles são herbívoros. Teoricamente, tipo assim, eles podem até atacar a gente, mas não é da ideia deles. Tipo, só se a gente mexer muito, muito com eles. Ou com o filhote deles. Entendeu? Eu estou com uma ideia de Jirico, mas eu fico pensando. Já que eles estão aqui, ilegalmente, pelo Jurassic Park Antigo, sem a gente soltar. É, eu acho que é uma ideia. Boa ideia, Mika. A gente usa eles como iscas para os carnívoros. Não, cabeção. Não, Coruja. Pelo amor de Deus. O Mika está tendo uma ideia boa. Você não está percebendo? Ele quer soltar os dinossauros, porque é injusto eles ficarem presos. Teoricamente, não tem ninguém aqui. Pode ser que eles até morram de fome. É, ninguém está cuidando deles. Mas se a gente soltar eles, como eu disse para vocês, vai atrair os carnívoros e vai... A gente vai ser atraído por eles. Quer atrair carnívoros o quê, Coruja? A gente tem que soltar eles porque a gente tem que ser bonzinho. A gente não tem que pensar na gente nesse momento, cara. Imagina se fosse você preso ali dentro. Você gostaria? É, cara. Mas o Carnotauro não vai pensar neles também. Vai pensar na gente e sim para comer. Mas olha só, você é todo esquisitinho, todo esqueleto. Ele vai atrás do outro dinossauro se a gente soltar ele também. Mika, você não pode pensar desse jeito, cara. Ó, pessoal, sério que vocês estão... Legal, Mika, vamos soltar os dinossauros. Eu não estou pensando assim, mas é que o Coruja está pensando assim. Aí eu estou tentando falar alguma coisa boa para ele. Tá, eu entendi o seu ponto. Mas, Coruja, você tem que pensar que os animais têm que ficar soltos, cara. Não presos desse jeito. Eles estão presos em lugares pequenos e apertados. Ah, então abre a jaula. Eu vou abrir. Tá. Aí, viu? O Mika conseguiu. Sai daí, Mika. Mika, abre a outra, abre a outra. Tá, 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 tá. Tá, pessoal, toma cuidado. Vamos abrir a jaula e vamos sair, porque a gente não quer ser atacado por essas criaturas. Porque, como eu falei, eles são herbívoros, mas não são bobos. Então, vamos abrir essa aqui. Ai, corre. Beleza. Tá. Ó, ó. Calma. Ele se mexeu. Olha que bonito esse parócio lofos. Galera, eu estou sentindo que a gente fez algo bom, pelo menos. Então, agora eles vão conseguir fugir daí e vão sair. Eu acho que eles não estão saindo agora, porque eles estão um pouquinho assustados com a gente. O quê? Com medo. O quê que você falou, Coruja? Agora tem rango para os carnívoros. Galera. O rango vai ser você, o cabeção. Galera. Você pensou no rango dos carnívoros? Você é podre, cara. O que foi? Tem alguma coisa aqui. É, mas uma cerca. E parece que essa cerca está bem abandonada, pelo visto. É, então. A gente consegue sair por ela. Talvez isso aqui dá do lado de fora, né? E a gente talvez esteja dentro de... Caraca, ela é realmente bem antiga. E esse é realmente o Jurassic Park antigo, essa parte. Pera aí. Loki, você está vendo isso aí na frente? Pessoal, vocês sabem das histórias do primeiro parque, não é? Que deu tudo errado e tudo mais. Eu acho que foi exatamente esse local onde tudo começou. Onde o T-Rex fugiu. É o carro antigo do Jurassic Park. E esse carro aqui, pelas fotos que eu vi, é o Jurassic Park. O carro antigo. O jeep antigo. Caraca. Que da hora. Parece muito não, Mika. É ele. Você não está vendo, cara? A gente está numa cerca antiga. Parece que ele estava em cima da árvore. Ele deve ter caído da árvore, né? Por algum motivo. Pera, por que ele estaria na árvore? Eu não sei também. Ele deve ter sido arremessado. Será? Eu não sei. As histórias são meio nebulosas do primeiro parque, porque tem muitas pessoas que ficam falando que tudo que aconteceu é mentira. E que as pessoas que sobreviveram contam mentiras para vender livros. Mas, de qualquer forma, esse carro é do Jurassic Park. Alguma coisa aconteceu aqui. O que? O que? Se ele for empurrado para cá, do outro lado é o lado de fora da jaula. É, você tem razão. E é onde tem um caminho, né? Porque, geralmente, esses carros aqui eram carros movidos a trilhos. Porque, nessa época, eles colocavam os carros a trilhos. Era diferente. É, tem trilhos aqui em cima. Eu também duvidava um pouco da veracidade desses fatos, mas agora está tudo bem na minha frente. Então, eu acredito. Que legal, cara. Isso é muito legal. Tem até um banheiro aqui. Banheiro? Tem como fazer cocô. Aí, Loki. Para de peidar e tira o cocô logo daí. Por que teria um banheiro na frente de uma jaula? Eca. Talvez seja o lugar onde os turistas paravam para cagar, né? Ah, deveria ter uma vitória aqui. Dava, tipo, um pit stop para dar uma barrigada. Não faz nem sentido isso, mas tudo bem. É, realmente esquisito. Um pit stop. Por isso que esse parque deu errado, o Jurassic Park. Porque, pelo amor de Deus, um pit stop para cagar. Tá, pessoal. Se a gente está no Jurassic Park, provavelmente a gente está perto da ilha principal. Então, da parte principal, do centro. Então, vamos seguir para cá. Vamos lá. Parece que a gente está andando no centro. Não precisa escutar. Ai, caraca. O que é aquilo? O que é aquilo, Mika? Corre! Ai, meu Deus! É mais um deles! Corre, Loki! Mas que bicho é aquele? Cara, parece um T-Rex, só que é cheio de armadura. Meu Deus, será que ele é bonzinho? Será que ele é carnívoro, pessoal? A gente está ferrado. Ele parece um T-Rex, cara. Ele é mau. Ai, ferrou. Pessoal, o que é aquilo? Parece um T-Rex com armadura. Tipo, eu nunca vi aquela espécie. A gente vai morrer, a gente vai morrer. Cala a boca, Mika! Cala a boca! Ele vai ouvir a gente! Fala embaixo. Fala embaixo, porque eu não sei se esse bicho escuta muito bem, Coruja. Ele parece... Ele parece tipo um T-Rex com uma carapaça de tartaruga na cabeça. Tipo um capacete. Ele está se movimentando. Cala a boca! Ai, meu Deus! Ele escutou a gente! Ele escutou a gente! Ai, meu Deus do céu! Ele escutou, Mika chorando agora, a gente vai morrer. Calma, sai daí, Coruja. Sai daí! Eu estou com medo, eu estou com medo. Deixa eu dar a volta. Ele está vindo para cá. Ele está vindo para cá. Calma. Ai, meu Deus! Ô, Coruja! Eu não quero nem saber! Meu Deus do céu! Você morreu muito alto! Corre, corre, galera! Corre! Caraca! Meu Deus! Meu Deus do céu, Mika, ele está atrás de você! Corre, Mika, corre! Meu Deus do céu, Lalky, corre! Sai! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu, corre! Não olha para trás, família! Corre! Eu estou olhando para trás! Só corre, Mika! Meu Deus do céu! Eu olhei um Carnotauro ali na frente! Meu Deus do céu! Pula aqui, pula aqui! Pega, Mika! Pessoal, pessoal, meu Deus! Eu acho que ele está olhando para o Carnotauro. Eles estão meio que se desafiando. É nossa sorte. Estou vendo, estou vendo. Olha o Carnotauro ali, ele está paradinho. Caraca! Um está desafiando. Que beijoca, ele não dá beijoca, Lalky! Que beijoca o quê, Coruja? Eles vão bater, eles vão brigar! Ai, meu Deus! O que é isso? É, vamos aproveitar e vamos embora, pessoal! Vamos aproveitar e vamos embora! Pode ficar aqui, pô! Caraca, pessoal! O que é isso? Que dinossauro é aquele? Ai, que merda! Para de falar e só corre, cara! Vai gastar o fôlego! Ai, meu Deus do céu! Só vejo esse morro! Se a luta deles for rápida, eles vão vir atrás da gente logo em seguida! Que sobrevivência! Ai, caraca! Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Eu não sei, eu só estou seguindo reto, Coruja! Eu só estou correndo reto! Eu não sei se você percebeu! Uh! Mano, calma! Cuidado, Mica! Vê logo! Meu Deus do céu! Pera aí, pessoal! A minha barriguinha está pesando! Eu tenho que dar uma parada para respirar! O quê? Só para o barrigu... Minha barriguinha está pesando, cara! Ela pesa! Uh! Gente! Mano, o que foi aquilo, cara? A gente foi salvo pelo Carnotauro! Vai entender! Se ele não tivesse aparecido ali naquele lugar, naquela hora, a gente seria atacado por aquele... Salvo pelo Carnotauro? Caramba, cara! A gente deu sorte! Se aquela criatura não estivesse lá bem na hora que a gente estivesse passando com aquela tartaruga ambulante que parece um dinossauro, a gente estaria morto, cara! É, Coruja! Mas foi o que o Loki acabou de falar, cara! O Carnotauro salvou a gente! Mas ele disse que o Carnotauro salvou a gente! O Carnotauro salvou a gente! O Carnotauro nem sabia que a gente estava lá! A gente só deu sorte! É, mas foram as mesmas palavras que o Loki falou, só que de outra forma! Exatamente! Obrigado, Mika! De uma forma errada, né? De uma forma totalmente errada! A gente está ficando estressado aqui! Carinha a boca! Vocês perceberam que alguma coisa está acontecendo errada nesse parque, cara! Não é possível! Vários dinossauros híbridos toda hora aparecendo! Com certeza, aquilo não é um dinossauro que já existiu! Cara, onde já se viu um T-Rex com armadura? Com certeza, aquilo foi obra de algum cientista maluco da cabeça! E agora... O Loki é impossível! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca você! Agora que você viu o que está acontecendo algo piado? Cala a boca o quê? Eu vou te dar um soco na cara! Não me segura, amiga! Não me segura, amiga! Eu vou dar um soco nesse zoiuto! Me dá um bote para cima, então! Zoiuto! Seu barriga de tartaruga! Não, galera! Para de brigar! Eu sei o que está acontecendo! A gente está dentro de uma jaula grandona! Parece que está cheio de dinossauro! É jaula grandona? Os dinossauros para se matarem, né? Ou a atração do parque para se matarem? Faz bastante sentido, né, Mica? Tá, tá, tá! Eu não quero saber! Eu já não aguento mais a sua companhia, Coruja! A questão é... Vamos encontrar o mais rápido possível alguém para a gente sair logo dessa ilha! Mica, vem comigo! Eu não quero ficar do lado desse zoiuto! Ele fede e é esquizento e chato! Eu também não quero ficar do lado dessa tartaruga invertida! Ah, tartaruga invertida! Eu não quero ficar do lado dessa tartaruga invertida! Eu não quero ficar do lado dessa tartaruga invertida! Eu não quero ficar do lado dessa tartaruga invertida! Eu não quero ficar do lado dessa tartaruga invertida! Garriga, ao contrário de você, que é apenas graveto, o dinossauro olha para você e pensa que você é um pedaço de osso de tão magrinho que você é! É, pelo menos eu consigo correr! Para de brigar, galera! Ai, caraca, Mica! Eu saio daqui! Pelo amor de... Eita! Pessoal! Ai, caraca! Uma girosfera! A nossa sorte voltou, galera! Tipo assim, girosfera, provavelmente deve ter alguém por aqui, cara! Essa é a parte da girosfera, onde o pessoal entra na girosfera e vê os dinossauros! Ah, então entra nela e a gente vai! Não! Ela não deve estar funcionando, tá sem energia no parque, né? Mas provavelmente deve ter alguém por aqui, algum funcionário, alguma coisa do tipo! Aí a gente pede ajuda pra... Por que a girosfera tá no meio do... Ah! Entendi! Meu Deus! Galera, o que tá acontecendo aqui? Tipo, os dinossauros estão mortos? Olha o tamanho deles! É, mas... Quem matou eles? Para matar esses dinossauros, com certeza, é um dinossauro muito grande! Cara, um Carnotauro não dá conta de matar ele nem, eu acho que talvez aquele amigo Rex! É verdade! Tem que ser um dinossauro com o tamanho da sua barriga! Oi, ô híbrido! Talvez aquele branco! Qual era o nome dele? Indominus, não é? Indominus! Indominus, Rex! É, eu acho que é Indominus Rex! Eu não sei se fala Indominus ou Indominus, mas enfim! Tá, ô... Ô, Mika, calma! Cuidado pra se aproximar! A gente não sabe se o dinossauro tá por aqui por perto! Tem dinossauros que adoram comer carliça! Por exemplo, de Rex e outros dinossauros, então... A gente não sabe direito! Meu Deus, mas ele é tão grande! Calma, pessoal! Calma, vamos dar uma olhada! Mano, é um apatassauro! Tá o dedinho dele! Você sabe o que é um apatassauro, né, Mika? Não! É um saurópode! E olha, ele realmente tá morto! Ele é muito... Apatassauro! Saurópode! Muito interessante! Cara, saurópodes são os famosos pescoçudos, coroja! Os famosos pescoçudos! Tipo assim, eles têm aqueles pescoços grandes, eles são pesadinhos, parecem meio que uma girafa, sabe? Por isso que eles são os saurópodes! Ah! Ah, tá! Então tá bom! Tipo, tem o brachossauro, tem uma apatassauro... E aqui tá fedendo! Tem como a gente sair daqui agora? Essa descrição que você deu, Loki, parece uma descrição sua também! Ah, por quê? Por que uma descrição... Ô, Mika, você tava do meu lado ou do lado do coruja? Qual é, cara? Eu tô do lado da zoeira! Que do lado... No lado da zoeira, pelo amor! Será que você aí tá vivo? Não, eu tô dando uma olhada nele, tá até fedido! E tá saindo sangue da cabeça dele, provavelmente ele foi atacado realmente! Cara, tadinho, que dinossauro seria tão maligno pra fazer isso com as criaturas? Loki! Loki! Ai, o que foi esse barulho? Ai, meu Deus do céu, pessoal! Pessoal, o que que é aquilo? O que que é aquilo? Pensa rápido pra onde a gente vai, pensa rápido pra onde a gente vai, porque esse dinossauro parece muito rápido! Eu não sei, eu não sei! Eu já tô correndo antes de saber pra onde a gente vai! Cadê? Tem um portão ali na frente, tem um portão! Ele tá vindo, ele tá me seguindo, ele tá seguindo a gente? É! Eu não sei, ele viu a gente! Ele tá seguindo uns... Ah, eu acho que é saber não sei o que é isso! Ai, parece ser um raptor, parece ser um raptor! Vai, 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 vai! Galera, pra onde a gente vai, pra onde a gente vai! Ai, vamos pras árvores, vamos se esconder nas árvores e a gente tá correndo! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Esse peixe a gente não vai conseguir! Vem pra cá, vem pra cá! Ai, caraqueia! Sai daí, amiga, sai daí, amiga! Sai daí ainda, calma, calma! Meu Deus do céu! Cala a boca, gente, agora tem que ficar em silêncio, tem que ficar em silêncio! Caraca, pessoalzinho, caraca! Cala a boca, ó, aquele é o raptor, ele pode acabar se farejando! Cadê ele? Eu não tô vendo ele, eu não tô vendo ele! Ele deve tá lá atrás, lá atrás! Ai, pessoal! Ouviu o barulho dele? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o barulho, mas eu não tô vendo, eu não tô vendo... Sai daí, meca! Sai daí, meca! Sai daí, meca! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Se esconde logo, se esconde! Eu tô atrás da árvore. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus do céu! Calma, ele tá procurando a gente. Meu Deus do céu, ele tá passando, ele tá passando, ele tá passando. Ele tá passando, ele tá passando, ele tá passando. Por quê? Vem cá, vem cá. Tá legal, galera, corre! Calma. Cara, ele é doidão, cara, ele parece um raptor, só que ele sobra um super raptor, não parece? É, mas é muito louco, ele tem uns espinhos nas costas, um olho vermelhado. Calma, pra onde ele tá? Ai, pessoal, acho que é melhor a gente entrar aqui nesse lugar o mais rápido possível, onde o meca tá. Ele passou, ele passou. Vambora, vambora, vambora. Vou aproveitar, mas fica de olho, galera. Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho. Se ele voltar, a gente entra nesse lugar aqui. Tá bem escuro. Calma, pra onde ele tá indo? Ele tá voltando, ele tá voltando! Provavelmente ele viu a gente! Ele tá voltando, ele viu a gente! Provavelmente ele viu a gente, ele viu a gente, ele viu a gente, ele viu a gente, ele viu a gente! Ai, caraca! Pera! Onde a gente caiu, galera? O que é isso? A gente... Ai, eu acho que eu já sei, eu lembro desse lugar, tipo, quando eu fui fazer a viagem pra cá, eu dei uma olhada, né, de todos os passeios que tinham. Eu acho que esse aqui é o passeio que a gente encontra os dinossauros bioluminescentes, os dinossauros que têm luz própria, sabe? Dinossauros bioluminescentes, tipo um vagalume, sabe o que tá ficando maluco? O dinossauro não brilha, Loki! É, mas esses brilham, cara. Aparentemente, no Jurassic World eles estão modificando muitas coisas. Cara, vocês pararam pra pensar que a gente encontrou dois dinossauros que não existem, e esse agora que tava correndo atrás da gente, ele parecia ter uns negócios de escorpião nas costas, tipo uns espinhos. Ele parecia uma galinha também pra correr. Ele era tudo preto, o quê? Ô, Loki, você sabia que os parentes mais próximos hoje em dia do dinossauro são as galinhas? É que, na verdade, Mika, as galinhas são aves, e dinossauros, muitos deles eram aves também. Tinha alguns outros que não eram, mas eles também eram aves, sabe? Então, teoricamente, todas as aves são as... Mas como é que a gente vai sair daqui? Ô, Coruxa, a questão é, a parada, é que você não tá entendendo. Eu acho que não tem nem mais como sair daqui, cara, porque não sei se você percebeu. O quê? Por onde a gente tá andando, não tem mais pessoas. Eu acho que eles evacuaram a ilha. É. Não, mas eu tô falando daqui. Daqui é onde a gente caiu, porque eu não sei se vocês perceberam, a gente caiu num lugar que aparentemente não sei se tá abandonado, sei lá, porque não tem porta. Eu acho que a gente tá ferrado, galera. Olha os engenheiros desse lugar. Primeiro, os dinossauros todos fugiram. E olha... Segundo, olha isso aqui. Dá pra passar por aqui. Por que tem essa catraca aqui, mano? Se dá pra passar pelo lado. Ah, Mica, é porque quando tem fila, as pessoas, elas entram na fila, sabe? Tipo, elas esperam a vez dela pro cara chamar pra entrar dentro do barquinho. Tem um bote. Ah, entendi. Três botes. Tá, tá, tá. Isso é muita coincidência. É, muita coincidência. Provavelmente, eu acho que essa... Gente, eu acho que esse rio... Como já? Toma cuidado. Eu acho que esse rio vai até... É, pessoal, tem um jeito de a gente sair daqui, mas eu acho que vocês não vão gostar de ouvir a ideia, não. Qual é a ideia, Loki? Bom, pelo que eu tava vendo, literalmente, esse passeio aqui, eu acho que ele leva, ele desafoga no rio do Mosasauro. Ah! O quê? A gente vai... A gente vai... A gente vai entrar no... Que passeio é esse? É o passeio da morte? Porque não faz sentido, né? Porque ele joga na água do Mosasauro. É, então, você... É, tem essa chance ou pode ser que a gente consiga sair pro outro lugar, né? Ai, meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer, cara. A gente vai morrer. A gente vai morrer muito, a gente vai morrer muito. Tá, tá, calma. Bom, eu prefiro ter uma chance de fugir do Mosasauro do que morrer de fome aqui dentro. Tá legal. Sério? Eu acho que ele não vai querer muito você, não, porque você parece um esqueleto e bem magrinho, bem esquisitinho. Talvez ele não vai gostar muito do seu... Da sua carninha. Vai cagar. Tá, ô, pessoal, tem outra questão também muito importante. Vocês repararam que tem vários dinossauros soltos por aí, né? Tipo, vários dinossauros que a gente não tem nem ideia do que foram feitos. Por exemplo, aquele T-Rex com cascadura lá. É... Tem também, é... Esse bicho que a gente viu agora, que tinha uns detalhes de espinhos nas costas. Corujo, o que você acha que a gente tá enfrentando? Loki. Dá pra se andar. Eu só quero voltar pra casa. Dá pra você andar e comer o meu pão com queijo e orégano. Eu quero que se dane o que a gente tá enfrentando. Eu só quero sair daqui vivo. Tá, dá pra você andar logo. Pelo amor de Deus, cara. Tá atrasando todo mundo aqui atrás. Galera, eu não sei pilotar isso aqui muito bem, hein? Galera do céu. Galera do céu, olha que coisa linda. O que que é isso? Pessoal, isso são... São dinossauros biominicentes. Ai, ai, ai. Calma, Mika, calma, eles são herbívoros. Calma, vai assustar eles. É, é só não assustar eles que tá tudo certo. Tá tudo bem. Caraca, cara, eu nunca tinha vindo nesse passeio. Corujo, você que já veio no parque e nunca fez esse passeio, acho que ele é novo, né? Sabia que tinha esse passeio. Você nem... Você não sabia? Cara, olha isso. Eu posso chegar bem pertinho. O cara, ele brilha. É tão legal. Deixa eu também. Eu quero chegar, cara. Eu quero ver. É um parossorolófus bioluminicente. Vamos dançar pra eles. Eles estão brincandinhos. Qual é, Mika? Dançar não parece ser a melhor opção. Olha, tem três, galera. E tem saída por lá, tá vendo? A gente tá no caminho certo. Cara, olha esse. Dentro da água, ele é bem grande. Olha os detalhes da cor dele, mano. Ele é tipo um roxo. Vou chegar bem pertinho, bem pertinho. Toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado aquele pra dar o bote. Toma cuidado, fi. Caraca, olha isso que incrível. Muito... Olha a cauda dele, cara. Olha aquele chifrão dele. Ele brilha o chifre dele também. Uhum, o chifre parece um pouco com o seu chifre, né, Corujo? Aham, aham, aham. Não, parece muito mais com o seu. É um, mas é bem grande. Mica, o que você tá fazendo aí fora? Volta pro barco. Eu tô divertindo ele. Volta pro barco, Mica. Eles vão achar que eu vou ser algum tipo de planta carnívora e eu vou acabar te comendo. Ah, mas é que, ó, eles ficam a vida toda fazendo diversão pra gente e... Mica, muda no bairro que eu quero sair daqui, pelo amor de Deus. É, Mica, pelo amor de Deus. Você vai divertir dinossauro aonde, velho? Vamos continuar, meu Deus do céu. Você tá dizendo que eu sou sem graça? Ah, é mais ou menos isso. Eu não queria dizer, mas... Ah, eu não sei pilotar isso aqui ainda. Já que você falou, é porque você é bem sem graça. Olha, esse aqui tá bebendo água. Olha que bonitão esse aqui, cara. Olha os detalhes. Dá pra ver que ele é meio transparente, né? Porque ele parece meio que uma água viva mesmo, bioluminescente. Eu acho que eles utilizam o DNA dessas criaturas aquáticas. Bom, vamos continuar e vamos ver pra onde que... Cruja, que foi? Meu barco, meu barco afundou, meu barco afundou. Sério? Você perdeu o barco? Você é muito burro. Ele tá aqui embaixo, olha. Ele tá aqui embaixo. Cara, como o barco entrou dentro da água. Calma, Mica, calma. Pelo amor de Deus, gente. Ai, eu não sei controlar, todo mundo piando. Ai, vamos se concentrar. Parece que o Amar tá puxando a gente. Olha ali embaixo, olha ali embaixo. O que tá acontecendo, galera? Parece que o Amar tá puxando a gente, a correnteza. Pessoal! Ai, caracudinho, a gente tá... Pessoal, galera... Coruja, sobe aqui. Sobe no meu barco, Coruja. Eu acho que a gente tá... Coruja, eu acho melhor você sair dessa água o mais rápido possível, cara. Eu acho que, literalmente, nós estamos... Na jaula do Mosasauro. Pessoal, vocês perceberam quem está dentro do aquário do Mosasauro. Então, nesse momento, não faça nenhum barulho. Coruja! Para de ficar balangando, velho. Você não percebeu quem está dentro de um aquário? Tem que fazer o máximo. Você não percebeu que eu tô em cima de um barco e eu preciso remar, idiota. Eu sei, eu sei. Só que o Mosasauro é um réptil marinho aquático pré-histórico. E, provavelmente, ele devia caçar tartarugas pré-históricas. Então, o movimento do remo vai parecer que é uma tartaruga olhando de baixo, seu gênio. Ah, legal. Então, por que a gente não desce do barco e vai grudando nas grades, né? É muito melhor essa ideia. Não tem que fazer um bonito brusco. Mica, outra coisa. Cala a boca e para de fazer barulho. Para de gritar. Você está falando muito alto. Coruja, mas a sua ideia é horrível. Tipo, sair do barco e ficar nadando. Tipo, a água deve estar gelada. Sem contar também que tem tubarões. Tem Mosasauros nessa água. Eu não quero fazer isso, pelo amor de Deus. É mais fácil a gente ir de barco devagarinho. Tipo, bem devagarinho e suave, sabe? Fica quieto e me escuta. Mica, ele não entendeu. É porque se a gente for de nadandinho, a gente vai parecer um peixe pequeno. Eu acho que o Mosasauros não vai ligar para peixes pequenos. Agora, para cartarugas parecido com remos, aí sim ele vai querer dar uma bocanhada. Mas o Loki não pode ir com a gente, porque ele é um mamífero maior. Ele vai confundir. É engraçadão. Ah, como um baleia. Meu Deus do céu. O Brior, um piote de uma beluga. Ah, melhor a gente ficar aqui mesmo. Cala a boca, vocês dois. Não tem como a gente ficar agarrado na grade. A gente não sabe nem se essa grade é elétrica. Talvez ela tenha alguma parada que a gente encosta nela e tome um choquezinho. Eu não sei como é que funciona o parque do Jurassic World. Pelo visto, está tudo quebrado. Então, a ideia é a gente... Olha. Do outro lado tem uma escada ali. É, vai lá, espertão. Faz um remo. Faz, ou melhor, faz a corrida das Olimpíadas do remo. Assim o Mosasauro vai te perceber de longe. Não, não, não. Aí ele vai te dar logo uma bocanhada. Relaxa, relaxa. Pelo visto, o Mosasauro não veio até agora. Então, provavelmente, ele deve estar dormindo e com a barriguinha bem cheia. Então, a gente pode ir devagarinho para o outro lado. Tipo, com os movimentos bem suaves, sabe? Tocando uma vez, saindo. Tocando uma vez, saindo. Tocando uma... Para, 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 para. O que é que é? Estou parado, estou parado. O que foi? Estou parado. Para de gritar, galera. O Mosasauro está vindo. O que foi? O Mosasauro está vindo. O Mosasauro está vindo. Onde? Onde? Ele está aqui embaixo da gente. Movimentando. Barulho. Não passa barulho. Fica quieto, fica quieto. Galera, tem que ser igual aqueles programas da Discovery que a gente não se mexe. Ele está indo embora. Ele está indo embora. Vai, vai, vai. Acelera um pouquinho, mas não faz muito barulho, galera. Vai devagarinho. Vai. Um pouquinho. É, porque ele mexer na água, ele pode voltar atrás da gente, galera. Calma. Para, Locke, está inorruído demais. Mas é porque eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está onde? Ele está onde, coruja? Aonde? Eu não tô vendo, não tô vendo, tô ficando nervoso, que barulho, vai vir para o maior que é. Fica quieto, fica quieto. Eu vou pra escada, eu vou pra escada, calma aí, deixa eu dar um toquezinho, vai devagarinho, devagarinho. Coruja, faz alguma coisa, ele tá embaixo da gente. O que foi, o que foi, galera? Ai meu Deus do céu, eu senti isso, Mika, sentiu isso. A água tá se mexendo. Ai meu Deus, toque! Galera, esquece de remar devagar, rema rápido, rema rápido, rema rápido. Meu Deus do céu, vambora, 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 pula a água, pula a água, sobre a escada, sobre a escada, sobre a escada. Vai, vem, 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 pessoal, vem pessoal, vem galera, vem Mika, cadê o coruja, cadê o coruja, Mika? Tá bom, coruja. Sai daí, sai daí pessoal, vai que o Mosasauro dá um pulo, sai daí, sai daí. Ai cara, se é possível ele pode conseguir, mas ele anda na terra. Ai, eu não sei se ele anda na terra, mas ele pode dar um botezão. Uh! Ai meu Deus, ele quase engoliu a gente, ele quase engoliu a gente, você viu aquilo, ele deu um pulo da gaita, ele deu um pulo da gaita, ele pegou a gente com a bocada só, cara. Ai, você foi muito lento, você tinha que ter ido mais rápido, imagina você... Tá, calma pessoal, calma pessoal, todo mundo tá vivo, então é isso que importa, a gente conseguiu. Uh! Caraca, foi por pouco, ele deu um pulão, vocês viram o pulão dele? Quase que ele pegou vocês, cara. Por um tris, ele podia ter assentado um barco, vocês saíram voando por aí. Ou pior, ser engolido por eles. Eu quero ir pra casa. Ok, Mika, eu também quero. Bom, chegamos no parque, vamos encontrar algum funcionário pra gente dar um jeito de ir embora daqui, Mika. Alguém aí? Eu moro aqui no parque, Glória. Aqui tem um cinema, eu nem sabia que tinha cinema no Jurassic World. Alguém! Alguém por aí? Que dane o cinema! Que dane o cinema! Você não tá reparando, Coruja? Não tem ninguém, além da gente. Tá tudo vazio, parece que o parque virou um parque zumbi. O pior de tudo é que se o parque estiver fechado, eles vão dar maior bronca na gente, perguntando como a gente entrou aqui, né? Ah! É, eu acho que sim. Tá, ô, ô, Mika, você tem alguma ideia? Porque eu não tenho nenhuma e aparentemente só tem a gente aqui. Ah! Pessoal! O que aconteceu? Como é que eu vou ter ideia? Isso tudo parece destruído! Tá tudo destruído, alguma coisa muito séria aconteceu aqui. Aqui! Olha pra trás! Ai, caraca! Aparentemente o Mosasauro deve ter quebrado aquela cela de contenção. Mas como ele fez isso? Meu Deus do céu! Como assim? Essa parada não é eletricutada? Tipo, teoricamente é pra funcionar. Você disse que ele não subia! Você disse que ele não subia na terra! Ah, eu achei que ele não era possível ele subir, mas pelo visto talvez sim. Então é melhor a gente manter a distância do rio. Tá, é o seguinte, pessoal. Alguma coisa muito séria aconteceu aqui, porque tá tudo... O que você tá fazendo aí, Mika? Eu tô dando uma olhada pra ver o que aconteceu. Parece que a galera fugiu às pressas, né? Deixaram até as bebidas aqui e tudo. É, aparentemente alguma coisa muito séria, Mika. Pelo visto, não tem sangue no chão. Então, provavelmente essa quebração toda deve ter rolado por... Talvez briga de dois dinossauros? Será que isso é possível? É verdade, eles podem ter vindo pra essa região do parque. Coruja, cadê o Coruja? Cadê o Coruja? Onde ele foi? O Coruja, eu ouvi ele indo pro cinema. Ele acha que ele já volta, o Locke. Por que ele foi fazer no cinema? Eu acho que ele foi dar uma olhada, procurar por pessoas. Mas, olha isso aqui. Não parece uma mordida, né? Parece que alguma coisa foi arremessada aqui. Não, mas eu não quis dizer mordida, Mika. Eu quis dizer... Pode ser que sejam dois dinossauros brigando, sabe? E aí, quando um dinossauro empurra o outro... Empurraram ele. Exatamente. Tipo, uma briga de titãs, porque eles são muito grandes. E aí, bateu aqui. Mas que tipo de dinossauro... Mas tem que ser um dinossauro muito grande, né? Tipo um tiranossauro, alguma coisa assim. Será que foi aquele dinossauro branco, o famoso Endominus? Endominus Rex, que a gente encontrou, lembra, Mika? Logo... Indomamos, isso! Que Endomamos? É Endominus. Endomamos. Qual é? É, o nome dele é Endominus Rex. Ih, será que foi ele? Pode ter sido ele contra um T-Rex. É um dos únicos dinossauros que eu imagino que possam ter feito isso, por causa do tamanho, né? Não, tem outros dinossauros grandes. Eu só não sei se tem nessa ilha. Tem também o Espenossauro, tem o Carnotauro, que a gente também encontrou. Tem aquele bicho que parecia um tanque de guerra. Como é que é o nome? Amigo do T-Rex, né? Que a gente apelidou. Amigão do T-Rex, é. Porque eles eram parecidos, só que ele tinha uma carcaça muito mais poderosa, né? Parecia um tanque. Exatamente. Ó, até essa parte aqui também ficou destruído, ó. O crânio do T-Rex tá todo destruçado, velho. É, o T-Rex foi pra vala, porque esse aqui era um crânio de T-Rex, eu acho, né, Miquinha? Eu não cheguei a entrar com vocês aqui, lembra? Eu fui antes pro dormitório. Ah, é verdade, você não viu. Então, eu tava comentando com o Coruja que eu acho que era fóssil real. Só que ele falou comigo, teimou, falando que era fóssil fake. Teimou aqui. O quê? Ah, até que enfim, Corujinha, tava onde? Eu tava ali na loja de brinquedos, sabe o que eu percebi? O quê? Que não pegaram nenhum brinquedo e não tem ninguém aqui. Os brinquedos estão abertos ali, sabe? Então eu pensei. Isso aí é de verdade? Dá pra gente pegar alguns brinquedos. Ah, é, é verdade. Tem máquina aberta ali também, as máquinas ainda estão funcionando. Então eu tirei a conclusão que... Isso é roubar... Isso é o quê? Um picolé Ice Ice? Isso não é roubar. É Ice Ice, é. Eu encontrei ali atrás. Tem até alguns caídos. Olha só, o negócio é o seguinte. Eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, eu acho que teve um acidente muito maior do que teve com a gente lá atrás da floresta. Ah, mas você... É o gênio, é o novo Einstein. Não, você é o gênio, né? É óbvio. Calma aí, é óbvio. Deixa eu teorizar aqui. Não faz sentido todas as energias estarem ligadas com as máquinas ligadas, as lotes de brinquedos todas jogadas no chão, se... Não tem nenhum funcionário cuidando, né? Então eu acho que foram tirados às pressas. Alguma coisa aconteceu? Alguma coisa muito pior do que aconteceu com a gente lá na floresta, caraca. Mas era o que eu tava falando pro Loki. Mas o Mika falou isso há três minutos atrás. É porque você tava pegando Ice Ice e não deve ter escutado. Tá. Tá. Cabeçudo. É isso aí. Tá, é o seguinte, pessoal. Alguma coisa deve ter acontecido em relação com os dinossauros aqui. Porque como não tem muito sangue no chão e só tem coisas destruídas colossal. Porque olha só, não tem como. Olha isso ali, cara. Tá destruidão. Então provavelmente deve ter sido uma briga de dois dinossauros. Agora quais, eu não sei. Mas com certeza alguma coisa rolou aqui. Porque olha... Tá tudo quebrado. E se os dinossauros pegaram as pessoas, provavelmente foi com uma bocanhada só. Porque não tem nenhum sangue. É, é isso. Olha isso. Corujo, lembra que aqui era onde ficava o espinossauro, o esqueleto? O Mika não chegou a ver. É verdade. O esqueleto de espinossauro. Caraca, aquele esqueleto devia ser caro. É, mas você falou pra mim que não era fóssil real. Mas mesmo não sendo fóssil real, ele era bem caro. É uma réplica. Ah, tá bom. É, Mika, você não viu o parque. Pelo visto você não vai ver nunca mais, porque ele tá tudo quebrado. Olha o ambar, tudo destruído. O que? Quero vocês escutarem esse barulho, galera. Tem alguma coisa que eu tô tremendo, cara. Ah, esse é o barulho de dinossauro grande. Meu Deus do céu! O que? O que? O que? Ai, galera! Galera! A gente precisa esconder em algum lugar! Pra onde? Pra onde? Aqui! Onde coruja veio? Vem, Mika! Vem, Mika! Sobe! Meu Deus, um T-rex! É um T-rex, cara! O T-rex escuta bem, galera. Então fica quieto. Ele só não enxerga muito bem. Ele tá ali no cantinho! Ele tá ali no cantinho! Cadê ele? Que passou? Ai, ele tá aqui. Ele deve estar procurando. Mas espera. Ele tá olhando. Calma! Calma! Ai, cara! O que que é isso? Ele gritou! Ele gritou! Cuidado pro olho pra gente! Ai, meu Deus! Ele tá indo! Ele tá indo embora! Ele tá indo embora! Cara, por que teria um T-rex aqui? Por que teria um T-rex aqui? Ah, faz sentido, né? E lá, eu vou saber! Caramba! Eu não sei! A jaula do T-rex é logo ali do lado. Será que foi... Mano... Será que... Alguém liberou o T-rex? Ele saiu! Mas... Vem cá! Como é que uma jaula do T-rex fica tão próxima ao centro de... 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 Sei lá! De interação do parque, cara! Isso é errado! É, porque teoricamente a jaula é bem fortificada, né? Tipo... A jaula do T-rex é uma das jaulas que não... É! Ela não tem eletricidade. Ela é toda envolvida por concreto. Eu tô vendo, né? Somente... O único jeito dele fugir é se alguém abrir manualmente o portão, né? Mas o mundo funciona assim, né, galera? A galera só se importa com o dinheiro. E aí eles queriam fazer algo perto... Para as pessoas nem gastarem com o transporte aqui... E só chegar, entendeu? O que o Mika tá falando, Coruja? O que? Mika, o Loka acabou de falar que a jaula do T-rex só abre manualmente. Se alguém da base de controle apertar um botão e abrir as portas. Mas... Quem faria isso? Para quê? Eu não sei. Provavelmente alguma coisa aconteceu aqui que a gente não tá sabendo. Será que tem alguma coisa relacionada com aqueles dinossauros híbridos que a gente vem encontrando na ilha? Ah, eu não faço a menor ideia. E aquelas coisas ilegais que a gente encontrou também, né, galera? O que? Coisas ilegais que a gente encontra... Ué, vocês não lembram que eles estavam contrabandeando... Pareciam contrabandear os dinossauros que eram do parque antigo? Ah, é verdade! Ainda tinha aquelas caixas escrito Jurassic Park e não Jurassic World. Com certeza deve ser alguma coisa da Indian. Ela aprontou alguma, com certeza. Tá, pessoal. O dinossauro foi pra lá. E como eu tô vendo que tá todo mundo abandonando a ilha, provavelmente a gente tá aqui sozinho. Então, eu tenho uma ideia. Tá vendo lá em cima? Tem um satélite. A gente pode tentar subir aquela montanha, tentar conectar o satélite e pedir uma ajuda pelo rádio. Se alguém tiver por aqui por perto, algum navio militar, algum avião, alguma coisa do tipo, vai escutar nossa mensagem e vai vir com ajuda. É uma ótima ideia. É uma ideia perfeita. Agora a gente tem que chegar lá. Beleza, vamos descer. Onde você tá, Coruja? Aqui embaixo. Você já desceu. Ué, o T-Rex foi embora, tem que aproveitar, né? Tá, beleza. Você tem certeza que ele foi embora? Ele pode voltar. É, eu acho que ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. A gente precisa subir aquela montanha. Eu acho que o jeito mais fácil de subir é pela direita. Ou pela esquerda. Ele foi pra onde? Pra direita. Ou esquerda. Direita ou esquerda. Pera. Galera, vocês ouviram esse barulho? De onde? Ah, eu acho que tá vendo de cá. Calma aí. Calma aí. Só aqueles passos. É os passos do T-Rex, cara. Ele tá voltando. Será que ele tá voltando? Será que ele... Galera, galera, ele tá voltando. Pessoal, ele tá voltando. Corre, 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 corre. Corre pra algum lugar. Corre pra algum lugar, meu Deus do céu. Ele tá voltando, ele tá voltando. Ai. É, pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde a gente vai? Aqui, aqui. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Pega aí, não vem. Tá. Meu Deus do céu, pra onde ele tá vindo, pra onde ele tá vindo, pra onde ele tá vindo. Ele tá aqui atrás, ele tá aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Cadê, cadê? Ah, ele tá aqui. Ai. Cala a boca, meca. Caraca, ele tá... Por que que ele tá com um tronco na boca, Coruja? O que é aquilo? Que... Que perda é essa? Ele virou vegetariano agora? Pera, pera, ele parou. Calma, foi embora. Pera, eu acho que eu já entendi. Eu sabia que os T-Rex eram herbívoros. Não, 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 não. Provavelmente, ele deve tá criando um ninho dentro da chaula dele. Por esse motivo, ele tá pegando pedaços de troncos e tudo mais, pra formar um ninho. Ah... Um ninho, tipo... Então, ele não quer brigar com a gente. Ele não quer brigar com a gente, porque ele não viu a gente, idiota. Lógico que ele quer brigar com a gente. Se ele aparecer na frente, ele vai querer comer a gente. Assumei que às vezes tem um tom de genialidade que me impressiona. Ué, galera, mas a gente é pequenininho comparado a ele. Filho, a gente deve ser, tipo, igual comer, sei lá, uma porçãozinha de carne pequena. Sim, ele adora comer porções de sua refeição principal. Então, é melhor você não aparecer na frente dele, tá legal? Olha só, Loki, já que ele foi pra jaula, a gente pode sair daqui o mais rápido possível. Agora, essa parte do ninho, você disse que ele tava fazendo ninho, isso significa que ela vai botar ovos? É, teoricamente, não tem como ela botar ovos porque é só uma espécie, né? Se eu não me engano, essa é a Rex, um T-Rex fêmea. Mas, de qualquer forma, existem alguns estudos que falam que alguns dinossauros conseguiram colocar ovos no Jurassic Park sozinho, sem a presença de um macho. Então, já não sei. São os hermafroditas. É, exatamente isso. Já era. Caiu no chão? Tá legal. E aí, pra onde a gente vai? Regra dos 5 segundos. Não! Que nojo, cara. É, você perdeu pra ele, tá? É o seguinte, galera. Eu já sei que a gente não pode ir pra lá, porque com certeza vai ter uma Rex furiosa. Você sabe que não pode se mexer com um ninho de animais, então a gente não vai pra aquele lado. O único jeito, então, é a gente ir pra direita. Então, a gente tenta dar a volta, subir a montanha e tentar entrar lá no satélite. E tentar alguma comunicação, é claro. Então, me siga. Tá, beleza. A esquerda parece que não dá mesmo, Loki. Tem construções. Aqui pela direita é melhor caminho. Loki, mas se a gente fosse pro lado dos gigantes mansinhos ou gigantes fofinhos, eu esqueci o nome deles. Mas esse é o lado dos gigantes mansinhos, eles ficam pra lá. Ah, eu achei que era pro outro lado. É, você tá meio perdido, confuso. E olha o que você já veio aqui, hein. Imagina se não tivesse vindo. Tá bom, galera. Agora a gente tem que dar um jeito de subir aquela montanha. Ai, dá canseira só de imaginar aqui. Subir aquelas pedras todas e tudo mais. Andar ainda mais. O que foi isso, galera? O que foi isso? Ai, que dinossauro ali. Não, cara, eu tô cansado de correr, velho. Mas é melhor a gente estar no pé. Meu Deus. Ai, o que é aquilo? Aquele dinossauro. Galera, vocês já me abandonaram com eco. Coi, coi. Coi. Meu Deus do céu. Ele tá vindo pra cima da gente. Galera, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo atrás da Rex. da Rex, ele deve tá caçando de Rex, cara. Eu acho que ele tá caçando a gente. Aonde, aonde, Mika? Qual o plano? Se escondam aqui comigo. Tá, tá, tá. Vai sair de novo. É, você não vista aqui de novo. Se esconde. Aqui na escada, na escada. Escada isso, olha isso aqui. A escada. E quando ele passar, eu explico isso. A escada, a escada. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca. Ele é um pato feio, olha só isso. Ele parece um pato coquá, um pato coquá. A gente pode andar pra outro lugar. O pato manco, galera. Eu acho que ele foi embora. Eu acho que ele foi embora. Deixa eu conferir. Calma. Aquele dinossauro ali. Louco, cuidado. Calma, calma. Se a gente tá aí e subir pra montanha, ele pode pegar a gente pelas costas. É melhor a gente dar uma olhada pra ver se ele realmente não viu a gente. Galera, eu tenho um plano meio louco, mas pode funcionar. Calma. Calma. Ah, ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. Se esconde, se esconde. Tá sopa, tá sopa, tá sopa. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Meu Deus do céu. Ai, caraca. Ele passou, ele passou que nem um patinho feito com pau. Um patinho feio. Ele foi feito com pau. O que, coruja? Ele parou, ele parou, ele parou. Cara, ele tem uns espinhos no rabo dele que parecem ser espinhos de veneno, alguma coisa do tipo. Ele parece muito realmente com o Velociraptor. Ele virou ali, ele virou ali. Ele foi pros gigantes mansinhos. Tá. Ele vai comer os gigantes mansinhos. Ah, melhor eles do que a gente. O quê? Caraca, que maldoso, cara. Os gigantes mansinhos não tem culpa de ser gigantes mansinhos. Ele, você também é um gigante mansinho. Você devia ter perdido eles. Ah, cala sua boca. É o seguinte, pessoal. Ele tá voltando. Sai daí, sai daí. Deus, roupa, roupa, roupa. Ele voltou, ele voltou. Pra onde? Pra onde ele foi? Ele tá indo pra lá. Ele tá indo pra onde? Ele tá indo pra onde? Ele tá... Ah, tá de sacanagem. Literalmente pro lugar que a gente tá indo. Ai, merda. Mas e pra onde a gente vai agora? Tá, eu posso falar o meu plano que era meio louco? Ah, tá. Então fala seu plano que é meio louco porque eu acho que tudo que é louco agora eu acho que deve funcionar, não é, Coruja? Eu acho que aquele dinossauro sentiu muito o nosso cheiro. Então pra mascarar eu diria pra gente ir pra jaula do T-rex e imaginando que ele esteja dormindo. O que? Qualquer ideia idiota é essa? Você quer ir pra jaula do T-rex e o portanto é maior do que aquele? O Luque falou que ele tava fazendo o ninho e não pode estar dormindo. O Mika teve uma ótima ideia. O... Não, peraí, o quê? O Mika teve uma... Peraí, não. Calma aí. Você disse primeiramente que não era pra me escutar porque eu tinha ideia das burras. Mas essa aqui parece uma ideia burra, não. Essa aqui parece uma ideia idiota. Bior do que burra. Você quer ir pra jaula do T-rex e a gente tava fugindo de um dinossauro de médio porte. E agora você quer ir pra um gigante... Um gigante porte? Calma aí, porra. Deixa eu falar, deixa eu falar. É o seguinte, pessoal. A gente tem que ir lá pra antena, certo? E provavelmente aquela criatura eu não sei qual o nome daquele dinossauro e tá... tá meio que atrás da gente. Eu acho que na verdade ele não tá atrás do T-rex ele tá atrás da gente. E ele já tá atrás já tem um tempo. Então provavelmente... Tivesse atrás da gente ele já teria encontrado a gente, cara. O faro dele era muito... é muito aguçado. Mas aí... A gente se escondeu nas roupas. Mas aí que tá. A gente se escondeu bem, gente. É bom escondedor. Mas é o seguinte... Ah, tem mais coisa pra mascarar o tiro. Ah, então aquele dinossauro é um retardado porque Bruno não tem encontrado a gente na loja de roupas, pelo amor de Deus, né? Tá, é o seguinte, Coruja. E se tal a gente acordar o T-rex chamar ele e atrair ele pra frente dessa nova criatura e aí a gente faz os dois brigarem? Tipo, o T-rex contra esse bicho preto esquisito. O que 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 é isso? Não, não tirou isso. Salvador tem tirado essa ideia aí de algum filme por aí. Ele é maluco. O que que você tá falando louco? Eu achei boa, Coruja. É melhor do que nadar no posto do Mosasauro. Isso tem cara de ideia de roteiro de filme. Roteiro de filme nunca dão certo na vida real. Tá, Coruja. Você tem alguma ideia melhor? Eu tenho. A gente sai pela água de novo. É muito melhor enfrentar o Mosasauro do que... Então vai lá, Lucia. Sair pela água? Pelo amor de Deus, você tá toido, cara. A gente deu sorte de ter sobrevivido naquela... naquela parada. Tá, é o seguinte. Eu tenho uma ideia. A gente vai lá, atrai o T-Rex de alguma maneira. A gente... Cara, relaxa. Teoricamente, o Alan Grace já fez isso. Lembra do Jurassic Park? É uma história real. Aconteceu. Então ele pegou o flare lá vermelho e ficou atraindo o dinossauro e era um T-Rex. E provavelmente era a Rex. É exatamente o mesmo T-Rex que tem aqui em Jurassic World. E aí a gente atrai ela e aí... Quando a gente estiver atraindo ela, provavelmente a gente vai chamar... Já sei. Mica, você chama a atenção dessa criatura esquisita. E aí eu e Coroa já chamamos a atenção do T-Rex. É isso. É melhor a gente chamar a atenção da criatura esquisita porque a criatura esquisita deve correr menos que o T-Rex ou correr mais. Acho que ela correr mais do que o T-Rex, né? Então a gente vai cuidar do T-Rex mesmo. Pode ficar com a criatura esquisita. Se eu dançar assim, ela vai chamar a atenção dela. E aí, vocês vão ou não vão? Hoje eu tô indo. Vai ficar parecendo um palhaço. Eu acho que deve funcionar. Tá, calma. Ô, Mica, a criatura foi pra lá, pra frente. Vai lá. Toma cuidado, hein. Ó, lembrando, tenta atrair ela pra esse meio aqui. A gente quer que eles brinquem no meio da ilha. Tá, e eu vou sozinho? Ah, é. Tipo assim, nós estamos em três e a gente tem duas missões, só dá pra dividir em dois. Tá, no Scooby-Doo eu não quero ficar sozinho. Então eu vou. Tchau, galera. Boa sorte. O quê? Hã? No Scooby-Doo não dá sempre errado? Ele é burro pra caramba, né, cara? Tá, é o seguinte, Corujinha, toma cuidado, porque a gente não sabe se a Rexha tá sozinha, talvez ela esteja com algum vilhote, a gente não sabe o que tá acontecendo nessa ilha. Então toma o máximo de cuidado possível. Calma. Eu acho que é exatamente a gelatela. É, eu acho que a gente vai saber porque é uma porta de... 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 Corujinha, tem uma porta na sua frente. Aqui acaba, cara, não tem... Tem uma porta aqui? Como você não viu, cara? Uma porta enorme. Ah, caraca, eu não vi. É, e como eu falei, ela foi aberta manualmente e provavelmente algum humano abriu ela. Agora é porque eu não sei. primeiro, você conhece mais sobre os dinossauros do que eu. Ah, o que que... o que que o Mika tá fazendo? Mika, o que que você tá fazendo aí? Está aí. Tá fazendo barulho. Eu tô procurando... Eu tô procurando o dinossauro. Ah, mas é aí que tá aí que ele não vai tá aí dentro do tronco. Tá. O tronco um dia a gente consegue ver a Rexha. Ah, eu sei, mas não dá pra atrair a Rexha por ali. O T-Rex tá aí? Tá, eu não sei se ele tá. A gente vai entrar agora. Vai fazer o seu trabalho, Então fala abaixo. Meu Deus do céu, ele é uma anta porque a gente trouxe ele pra essa viagem da gente. Vai logo, meu filho maior, entra na jaula. Ah, cala a boca, o esqueleto do He-Man. É, prefiro correr do que ficar parado. shh, 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 shh. Muito cuidado agora. O quê? O que que foi? Muito cuidado agora, fala abaixo. Ah, tá. Shhh, shhh. Eu tô sentindo um barulho. Tô sentindo o seu cheiro. Olha, parece que... parece que ela tá dormindo. Meu Deus do céu, Loki, você tá fedendo muito. É, tem várias... Não é eu que tô fedendo, é ela. Provavelmente ela deve ter cagado por ali. Alguns animais cagam em volta do ninho, sei lá. Ela dorme rápido, dorme de dia, é muito esquisito, né? Tem vários dinossauros que dormem de dia, vários animais que têm hábitos noturnos e não diurnos. Tá, é o seguinte, Luginha. Tá, Agora você vai lá e acorda ela. Tipo, mete o nariz, mete a mão no nariz dela. Deve funcionar. Porque eu, vai você. Eu não, eu vim até aqui. Você tem um cheiro parecido com o dela, ela vai achar que é um macho. Vai achar que é um macho? Como é? Tá, é o seguinte, agora a gente precisa pensar num plano de como acordar esse bicho e pensar num plano que a gente não morra, que esse é o mais importante. Tá legal, Coruja, qual é o plano agora pra acordar esse T-Rex? Eu não sei, eu nunca cheguei até aqui. Na verdade, eu acho que nem os veterinários chegaram tão perto de um T-Rex desse tamanho. Você tá de sacanagem, a gente veio até aqui e não tem nenhum plano. Não, é que o meu plano é acordar a criatura, mas já sei. Meu Deus do céu, tá sentindo esse cheiro? Esse cheiro é de merda ou o cheiro do pafo desse, dessa T-Rex? Meu Deus do céu, tá insuportável. Tá vindo da T-Rex? Eu achei que você que tinha peidado. Ô, olha só. Que tal você pegar um gravito no chão e cutucar o nariz dele? Lá no fundo, assim ele sente a coceirinha e acorda. Cutucar? um T-Rex com... Cara, esse plano não faz nenhum sentido e sem contar que vai acordar ela e ela vai ficar super irritada. Eu acho que não. Não é melhor a gente irritar ela tanto assim. Eu acho melhor a gente acordar ela talvez você gritando. Que tal essa ideia? É. Tá, mas pra esse plano funcional o Mika tem que estar vivo, né? Porque a criatura que ele tá chamando atenção deve ser muito mais perigosa que o T-Rex porque ele parecia algum tipo de modificação genética de um velociraptor um dinossauro híbrido muito perigoso. Você viu o olho dele? O olho dele vermelho parecia ser uma entidade macabra. Você tem razão. O Mika vai ter um problemão. Mas de qualquer forma o Mika é mais rápido que nós dois, né? Então... Não, você não tá entendendo. Eu não tô preocupado com o Mika. Eu tô duvidando da gente conseguir correr da T-Rex. Ela deve correr uns 50, 60 km por hora. A gente não tem toda essa velocidade, cara. É, você tem razão. Por isso, então, você vai ficar na minha frente. E aí você grita e eu vou ficar um pouquinho atrás. É isso que eu vou fazer. Não, a gente vai manter uma distância segura e gritar porque assim a gente fica mais tempo pra correr. Você tá falando muito alto. Pode acordar, bichona. Tá, é o seguinte. Eu fico aqui mais ou menos e você fica aí e começa a gritar. Tá, tá, tá legal. É, então... O que que eu faço? Coruja, você vai conseguir, tá? Fica tranquilo. Mas, o que que eu faço? Eu danço, eu danço. Eu vou dançar, é isso? Não, que dançar o quê, cara? Tá achando que ela tá querendo ver um teatro. Você tem que só gritar. A ideia é acordar ela. Eu vou imitar um canguru, um canguru da... Do sul. Nada de imitar canguru da Arábia Saudita ou da Austrália. Não, 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 não. A ideia é só acordar. Grita, cara. Uma coruja do sul do Brasil. Perfeito. Eu vou imitar uma coruja do sul do Brasil porque ela deve ser deliciosa e assim ela vai querer caçar. É isso. Mas, mas eu acredito que o T-Rex não sabe o que é uma coruja do sul do Brasil. É isso, Loki. Tá decidido. Tá, tá, tá bom. Pode ser a coruja do sul do Brasil. Tanto faz, cara. Só grita. Tá legal. Coruja do sul do Brasil. Tenho que puxar bem do fundo. Tá legal, Loki. Eu tenho que puxar lá do fundo. São criaturas muito complicadas de imitar. O que foi isso, Coruja? Acorda, T-Rex. Pelo amor de Deus. Agora, Coruja, a gente corre ou fica parado? Corre ou fica parado? Anda devagarzinho pra trás. Anda devagarzinho pra trás. Eu acho que eu me caquei, Coruja. E agora? E agora o que a gente faz? Não se mexe. Pera. Será que ele viu a gente? Será que ele viu a gente? Eu acho que ele viu Coruja, é hora de correr Corre agora, vamos embora Coruja, corre, corre, corre Ele tá atrás da gente, cara Corre, não olha pra trás Meu Deus do céu, ele tá pertinho Ele tá pertinho Corre, ai meu Deus Corre, Coruja Eu consegui achar o bicho Eu tô trazendo ele Me ajuda Boa, Mika Calma O T-Rex tá indo pra ir Caraca, galera, eu acho que vai funcionar O nosso plano, o T-Rex tá encarando Ai, eu acho que funcionou, cara Eu acho que funcionou, o dinossauro preto tá vindo Cara, ele é bizarro Quem será que vai ganhar? Calma, calma, será que eles vão lutar mesmo? Será que eles vão lutar ou vão ser amigos? Eu não sei Vai, T-Rex, acaba com ele Vai, T-Rex Vai, T-Rex, acaba com ele Acaba com esse bicho ferro T-Rex, 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 T-Rex Cara, você já imaginou, cara, se esse bicho preto ganha, ele vai ficar atrás da gente o tempo inteiro O T-Rex tem muito mais dentes É, mas o outro é pequenininho, você já viu, né? Golias contra o Davi Ah, tem... Golias contra... É, o Davi era pequenininho Tá, então... Mas pera, mas quem ganhou, então, nesse caso aí? O Davi! Ah, então isso não pode acontecer T-Rex, não faça isso Mas o Davi não tinha olhos vermelhos, não parecia uma galinha cuspideira? Esse aqui parece Ele tinha um estilingue, cara, era muito mais legal Meu Deus do céu, o T-Rex, morde ele Cara, esse bicho tá até que abandando Cara, o T-Rex não tá conseguindo, eu pensei que seria mais fácil Porque, tipo assim, o T-Rex é muito maior do que esse bicho É, mas essa galinha cuspideira de olhos vermelhos, ela tá cautelosa Ela vai chegando bem devagarzinho perto dele pra ter uma bocanhada precisa E aí, como ela é pequena, ela é mais rápida e ela consegue desviar E ataca por baixo do T-Rex, onde ele não consegue ver Mas como eu disse, Mika, o T-Rex tem muito mais dentes E eu acho que agora seria uma boa hora pra gente sair daqui, não seria? Eles tão distraídos brigando É, eu acho que sim, Coruja, só que a questão é A gente precisa ver quem vai ganhar a batalha Porque caso o T-Rex ganhe, vai ser mais tranquilo pra gente Porque o T-Rex é um dinossauro que a gente consegue ver E não tem um tom tão ameaçador como esse bicho preto que tá atrás da gente Ah, caraca Mas é pra T-Rex, cara, ela é fêmea, ou seja, ela é muito mais brava Então, com certeza, ela vai ganhar Vai logo, T-Rex, você tem mais dentes do que o Megalodon Do Megalodon? Ele tem mais dentes do que o Megalodon? Não, acho que não, o Megalodon não tem tanto assim Eu acho que o Megalodon tem mais Mas você tem dente pra caramba! É isso! É, o T-Rex, pega ele! Pega a galinha da bola da primeira Se essa galinha não sair correndo atrás da gente, a gente não vai conseguir Eu não sei nem como eu conseguir sair correndo A gente monta o T-Rex e sai correndo Monta... Quê? Monta o T-Rex? Isso não faz nem sentido, Coruja Você acha que ela vai deixar você montar, né? O Loki e esmagar o T-Rex? Eu acho que ela meio que... Gente, não sei se vocês repararam Tá rolando uma briga de dinossauros e vocês comentando se eu sou pesado ou não Cale a boca! E vamos torcer para o T-Rex Vamos mandar mensagens positivas pra ele É isso que ele tá precisando É tipo um Dragon Ball Levante a mão Mensagens positivas? Tipo assim, é... Vai lá, ganha, T-Rex! É tipo isso! É, tipo isso! Ganha, T-Rex! Ganha, T-Rex! Agora é a hora do T-Rex! Vamos criar uma música, galera! Vamos fazer tipo... É o clube das torcidas Tipo assim, a gente vai ficar torcendo pro T-Rex! Me dê um T! Me dê um R! Eu vou dançar pro T-Rex ganhar! Meu Deus do céu! Tá, eu acho que não tá funcionando O T-Rex não tá conseguindo Cara, tá mais complicado do que eu pensava Muito complicado! O bicho não morre, pessoal! Ele deve ter muita vida, cara! Muita vida mesmo! Pera, o que você tá fazendo? Vai, vai! Me dê um T! Vai, T-Rex! Calma, pessoal! Pessoal, vocês viram? O T-Rex se viu! Calma! Eu acho que ele derrubou a criatura! Eu acho que ele derrubou a criatura! Ai, caraca, deu certo! Ai, eu acho que ele conseguiu, pessoal! Calma, agora a gente tem que ficar quietinho Porque senão ele vai atacar a gente, Coruja! Não seja burro! Se esconde! Por onde ele tá indo? Por onde ele tá indo? Cala a boca, amiga! Cala a boca! E tenta enxergar o que tá acontecendo Porque eu acho que o T-Rex conseguiu! Eu não sei! Eu não sei! Eu tô pra chegar ainda aqui, talvez do outro lado! Galera, eu acho que a Rex voltou pra jaula E o bicho tá caído ali! Alguém vai lá conferir pra ver se ele morreu? Eu não! Eu trouxe o Velociraptor Galinha! Então esse é o mais difícil! E eu gritei pro T-Rex! E você socorreu! Então vai, vem você, cara! Tá, tá! É verdade! Vocês fizeram alguma coisa! Deixa eu dar uma olhada! Mas eu tô com medo! Vai que esse bicho não tá acordado! E ele me dá uma cuspidinha de veneno assim na cara! Meu Deus! Ele acabou de levar mordidas de T-Rex, cara! Ele não vai tá acordado! Ele deve tá com a filha da Silva! Tá, calma! Calma, calma! Se ele estiver respirando, eu vou sair correndo e vocês correm, tá? Ele não vai nem conseguir levantar, mesmo que te feriu! Ai, uou, uou! Qual é? Para, amiga! É, eu tô com medo também! Ele teria medo de um mamífero maior, assim como o T-Rex! Mas o T-Rex não é um mamífero burro! Não, eu falei que ele é do seu tamanho quase! Cala a boca, vocês dois! Eu vou colocar vocês dois pra ser devorado pelo T-Rex, que, pelo amor de Deus, ninguém aguenta! Calma! Aham, tá legal! Galera, eu acho que... Eu acho que ele tá morto! Bota a mão na boca dele pra garantir! Bota... Você tá ouvindo o que você fala, amiga? Bota a mão na boca dele! Tá achando que eu sou quem? Cara, você prefere perder o corpo inteiro ou só a mão? Eu prefiro não perder nenhum dos dois! Tem como? Mas eu tenho ele, tá... Não tem! Ai, cara! Pelo amor de Deus, Loki! Coloca a mãozinha nele pra ver se ele tá respirando! A barriguinha dele não tá se mexendo! Cara, é óbvio que ele não tá respirando! Dá pra ver! Ele tá de olho aberto e caído! E tá sem respirar, coruxa! Legal, então! Ele morreu! Ah, você agora é um Sherlock Holmes! É! Ou ele morreu ou ele tá fingindo estar morto! O que eu não sei se o dinossauro faria isso! A não ser que seja um dinossauro de cima! O T-Rex, galera, ele voltou pra jaula? É, ele voltou pra jaula! Pelo visto, ele deve ter ficado cansado nessa batalha! É, ele deve estar dormindo que nem um maluquinho quando a gente chegou lá! Ela! É menina, cara! É ela! É, então que nem uma maluquinha! Sabe o que eu percebi? O quê? O T-Rex, ele tá muito ferido! Aí ele foi se recuperar e depois ele vai vir pegar a janta, que é um dinossauro! É, eu acho que é provavelmente isso que ele vai fazer! Então eu saio daqui! E vocês vão ficar parados aí, cara? O plano não era ir pro rádio? É, você tem razão! Caraca, o Coruja é um gênio às vezes! É verdade! A gente fez esse plano todo pra ir pro rádio, né? Nem lembrava disso! É porque, tipo assim, eu não sei se você notou, cara, mas teve briga de dinossauro! Fiquei meio que sem entender o que tá acontecendo! Mas, ô galera, meu plano foi bom, né? Deu certo! A gente vai conseguir ir pro rádio agora! É, é o nosso plano, Mika! Porque eu também falei! O único cara aqui que era o pessimista era o Coruja! Isso se a gente não encontrar uma trupe de Velociraptors, né? Ah, então você vai na frente, vai! Trupe de Velociraptors? Que ideia é essa? Tá achando que eles são o quê? É, o nome não é trupe! É bando! Quadrilha! Quadrilha! É bando! Mika, quadrilha! Meu Deus do céu! É um cardume! É um cardume de Velociraptors! Que cardume, o quê? Cara, vocês dois são meus amigos e são muito burros! Tá, é o seguinte, pessoal! Agora que a gente conseguiu se livrar daquele dinossauro esquisito, a gente pode subir lá na antena e tentar pegar um sinal pra pedir ajuda! Calma! Como a gente faz isso, Bruno? A gente escala! A gente só fez isso até agora? Anda e anda! É, não tem caminho! É, eu já tô cansado de andar! Já deve ter perdido toda a minha barriguinha que eu consegui comer do nugget com batata frita! Ah, não! Isso aí você teria que dar a volta ao mundo pra perder tudo isso! Ah, e você deve ter sumido, porque você é só um esqueleto, puro osso! É, pelo menos eu não viro comida de Velociraptor, né? Porque ele precisa de quilos e quilos pra se alimentar! Já eu, só seria um petisco! É, mas pelo menos eu não viro palitinho de limpar o dente! Já você, com certeza, você vê! É, melhor do que virar cocô de Velociraptor! Pô, galera, vamos parar de conversar aí, assim, velho! Brigar um com o outro! Você ia virar petisco e você ia virar comida! E você, amiga? Ele nem ia querer comer, porque o cheiro que tá saindo de você é bizarro! Não, ele não ia me comer, porque eu ia sair correndo, porque eu sou o mais rápido do mundo! O Coruja tem razão! Eu não iria falar nada não, mas você tá com cheiro insuportável, Mika! Ah, galera, a gente tem uns tempos já correndo deles! É óbvio que eu ia estar suado, né? É, mas pelo visto o seu desodorante venceu mais do que o nosso! Tá vendo alguma coisa aí, Coruja? Eu tô... Uh! O quê? O quê? Galera! O que foi? Tem café! Tem comida lá dentro! Você ficou feliz por causa de um café? Tá legal, peraí! Dá licença! Vai, tenta abrir! E aí, galera, dá licença aí, dá licença aí! Vai! Ai, calma aí, eu vou arrombar a porta! Vai lá, o fortão! Um, dois, e três! Caraca, Coruja, como é que você, um palitinho de dente, conseguiu abrir isso? É, e com esse bracinho de girino? Bracinho de gir... É porque você não ia caber aqui na abertura da porta, você ia entrar lá logo na entrada! Cala a boca! Calma aí, gente, vamos ficar em silêncio, Mika! Fica quieto, porque pode ser que tenha algum... Cala a boca! Pode ser que tenha algum dinossauro aqui dentro, ou pior, algum agente filtrado, algum caçador, então calma! Olha, se tinha... Eu não sei, mas alguém saiu correndo daqui, porque aquele café ainda tá quente! É, você tem razão, deixa eu dar uma olhada, calma, gente, vamos devagar... Quem que ia deixar um cafezinho desse dando sopa? Caraca, gente, vocês não me escutam, eu falei, vai devagarinho, e o Mika já sai correndo! Foi mal! Pela porra de Deus! É, eu percebi, a sociedade dá pra ver de longe! Não, 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 não gosto desse café! Esse café aqui é café Pelé, eu gosto do café Pilão! Ah, você não... Tá, tudo bem, mas realmente tá saindo... Isso quer dizer que tinha alguém até agora, né? É, tinha sim! É, quem é que tava aqui... Mas é horrível esse café, mal gosto pra caramba! Corujo, eu não quero saber do café, o que eu tô perguntando é como a gente vai sair daqui, cara, é pra isso que a gente veio, isso aqui é a sala de controle do parque! Geralmente, a sala de controle é onde tem os funcionários mais importantes! É, mas não tem ninguém aqui, já saíram correndo, a gente tem que descobrir um jeito de arrumar essa máquina aqui, ou ligar elas, pra gente conseguir chamar ajuda! É... Vamos ver se os computadores estão funcionando, gente, a gente precisa mandar uma mensagem, pelo menos! Eu não sei mexer nesses botões, isso aqui é pra gente... Ah, é só apertar tudo, Coruja! Não, 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 Mika, não! Esses equipamentos são caríssimos! Ai, Mika, você deve ter ferrado alguma coisa, cara, não é? É, e tem câmeras, vão cobrar a gente agora! Ou se tiver sem luz, hein, não aconteceu nada, né? É, com certeza! Tipo assim, a gente veio pra cá pra chamar ajuda, pessoal, pra mandar uma mensagem de rádio, então tenta encontrar algo que tenha a ver com rádio, tá? Tem um bagulho aqui, ó! Deixa eu ver... Olha! Não sei o que é isso aí, não! Parece ser um radar! Loki! Parece ser um radar, Mika, deve detectar alguma coisa, barcos por perto, aviões... Ô, Loki, tá vendo ali? É, aparentemente... Calma aí, Coruja, tem dois barcos por aqui perto! Calma, Coruja, eu encontrei alguma coisa! Mas é importante... Tá, a gente já vai olhar! É porque no radar, tá dizendo ali que tem duas coisas, tá vendo? Na direita! Se forem dinossauros... Mika, o radar não pega dinossauro, Mika! Mas se esse pegar, tipo, a gente tá no parque de dinossauros, a única coisa que faz sentido é ele pegar dinossauros! Não, ele pode pegar... Não tem computadores com internet aqui embaixo! Tá! Computadores com internet? Como assim? Por que você não falou antes, o Coruja? É, eu dei bem, mas você tava querendo ver radarzinho, pelo amor de Deus! É, porque tem duas coisas no radar, cara! Pode ser dois barcos, dois aviões, a gente não sabe! Caraquinha, o que é isso? Tem um funcionando! Galera, essa é a sala de controle do parque, é onde eles veem tudo! Tipo, eles colocam as câmeras de segurança ali e conseguem detectar tudo! Alô, som, câmbio! Tem alguém nos escutando? Alô, som, câmbio! O que ele tá tentando fazer, Mika? Ele tá tentando gravar alguma coisa? Ah, pelo amor de Deus! Facilita! Alguém fala comigo! E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mika, e aqui é o Podcast dos Aventureiros! Aham, aham! Pode ser essa, Mika, cala a boca! Podcast dos Aventureiros... Galera, vamos se concentrar e vamos entender o que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus! Pessoal... Não tá funcionando, não tá funcionando. Vocês lembram daquele laboratório que a gente encontrou? Que tava cheio de dinossauros híbridos? Alguém lembra que tinha essa marca na parede? Alô, logo, logo tipo! É, logo tipo! Mas por que o computador da InGen estaria na sala de controle do parque? Digo, esse é o lugar mais importante. Então deve ser que eles são importantes, né? Ah, é sério. É porque a InGen é corrupta! Meu Deus do céu, Mika... Ah, então o parque inteiro! Ela rouba DNA de dinossauros pra fazer aqueles dinossauros híbridos que a gente viu lá em cima! Então você não entendeu ainda, Coruja? O parque inteiro é corrupto se eles estão aqui! Não, Mika, porque provavelmente alguma coisa... Caralho, ele é um gênio, né? O que o Loki tá querendo dizer é que houve uma sabotagem, e é por isso que os dinossauros fugiram das jaulas. Obrigado, Coruja, obrigado por traduzir o óbvio, porque aparentemente o Mika não entende nada. Foi mal, foi mal. A InGen tá por trás disso. Ah, então foram eles que ativaram... Esse deve ter sido o computador que ativou as jaulas, galera. Cara, ele tem o cérebro de minhoquinha, não tem não, Coruja? Gente, as jaulas não tem botão, tipo, você aperta o botão e abre! Cala a boca um pouquinho, Mika, deixa os dois inteligentes falar. É, os agadeiros foram corrompidos, tá tudo queimado. É, provavelmente deve ter sido obra da InGen pra apagar todos os arquivos aqui. E pelo visto também, pelo que eu vi lá em cima, eu acho que não tem nenhum sinal de rádio por perto. É, peraí! O quê? A gente é tão burro. Diga, ou você. Por que a gente não volta pro acampamento? Voltar pro acampamento? É, cara, onde a gente tava dormindo. Lá tem comida, tem água. E com certeza vai vir o resgate, resgatar as pessoas que estavam no acampamento. Mas e se eles não estiverem mais lá, Coruja? Só tem a gente aqui até agora. Mas com certeza eles vão voltar uma hora. Eles não vão largar um, sei lá, um parque de 7 bilhões ou de dólares e muito mais. Eles vão voltar e vão verificar tudo de novo. É, o Coruja tem razão. E lá a gente tem comida. Sem contar também que aqui onde a gente tá, provavelmente, vai ser a zona de caça do T-Rex. Tipo, ele ganhou a batalha. Então, pra ele, esse lugar aqui é o terreno dele. É, o nosso acampamento fica em cima da árvore. Ele tá pertinho aqui. E, além do mais, isso que o Coruja falou, que é uma empresa multipilionária, eles vão vir atrás, sim. Se não, eles vão tomar processo. E é por isso que eles querem ir atrás da gente. Sem contar que a polícia vai vir investigar. Então, se a gente tá no acampamento, eles vão ir até lá também. E a gente vai estar com comida, água, esperando todo mundo voltar. É, sem contar que sobreviver na árvore parece ser uma boa ideia de a gente ficar longe dos dinossauros carnívoros. É, você tem razão. É, só vão ter os pteranodontes. Pterodátilos, pterodátilos. Tem os dois tipos, ô burrão. Na verdade, não. É porque um é em inglês e o outro em português. Então, é a mesma coisa? Pteranodon e pterodátilos são a mesma espécie. Então, a gente é burro. Eu e o Coruja, ao mesmo tempo. Ah, mas dá pra fechar as portas. Então, eles não abrem. Ou abrem. Não sei. Eu não sei. Tudo que a gente tá vendo aqui tá bizarro. Então, eu já não sei o que tá acontecendo mais. Tá, mas você tem razão, Coruja. É melhor do que ficar aqui, porque a Hexia vai ficar com fome. E quando ela ficar com fome, ela vai querer comer qualquer coisa pela frente. Então, até a gente que parece aperitivo vai querer, entendeu? Então, melhor a gente não ficar por aqui. É, vamos lá. É, e a gente precisa de um banho. Principalmente o Loki. Principalmente você, né? Porque você tá fedendo uma carniça podre. Pelo amor de Deus. Eu não, eu não. Tá pior do que cocô de T-Rex, velho. Pelo amor de Deus. Tá, galera. Agora a questão é. O acampamento fica pra qual direção? Se eu não me engano, se aqui fica a base principal. Quer saber? Vamos pra lá. Vamos aventurar e vamos conhecer mais um pouquinho dessa ilha. Porque pelo visto... Eu não quero conhecer nada. É, então você vai ter que querer. Porque pelo visto a gente vai ficar aqui por um bom tempo. Porque a gente foi abandonado. Então é melhor a gente pensar em como sobreviver. Porque eu não quero morrer. Morrer, Zé Loki. É, e olha... É melhor você pensar que a gente pode ficar uma, duas, três, quatro semanas, dois meses, três meses, até mesmo um ano. Ai, eu não quero... Galera, eu acho que tá pra cá. Deixa eu ver, Coruja. Tem certeza que tá por aí, Coruja? É, porque eu lembro daqueles trilhos. Ah, então vamos por aí, então. Vamos lá. Senhor, a nossa equipe não conseguiu capturar o experimento 45. E agora ele tá solto pelo parque. Amém.